Bom, gente, boa noite a todos e todas, mais uma vez. Meu nome é Renata Miele, eu sou secretária-geral aqui do Centro de Estudos da Média Alternativa Barão de Tararé. Ao meu lado aqui o Renato Rovai, hoje a gente vai fazer um jogralzinho, Renato e Renata. O Renato é da Revista Fórum, que é um site da mídia alternativa, e o Barão de Tararé é uma entidade que luta pela democratização dos meios de comunicação. Nós estamos hoje aqui para discutir o humor nos tempos do cólera e talvez hoje seja um dos dias de maior cólera dos últimos tempos. Então, eu queria, antes de fazer algumas considerações, já chamar para a mesa, já estão aqui conosco, a Laerte, cartunista. Ao meu lado aqui, à direita, mas só pela posição, o bem-vindo se queira. A minha esquerda, e é só uma coincidência, está o Gregório do Vivier. Eu e o Renato estamos no centro, isso também é uma coincidência. E eu queria agradecer muitíssimo a presença, tanto do bem-vindo, quanto da Laerte, quanto do Gregório. O projeto, a ideia desse debate nasceu há muitos meses atrás, já nem sei dizer quantos, acho que foi em meados de 2015, diante da intensificação do discurso do ódio, da intolerância, da dificuldade do exercício da solidariedade entre posições diferentes, do respeito, nós, um dia pensamos, por que não fazer uma discussão sobre o humor em tempos de cólera? E começamos a consultar as agendas e estava difícil de coincidir a agenda de pessoas que trabalham tanto. E conseguimos, então, para a data de hoje, e, coincidentemente, hoje, talvez a gente esteja vivendo um dos dias de maior cólera do período democrático desde que a gente elegeu um presidente da República pela primeira vez, em 1989. Então, alguns poderiam dizer, poxa, mas será que hoje é um dia para falar de humor em tempos do cólera? A gente está aqui acompanhando as notícias, mas com muito humor e, apesar das dificuldades, certezas de que a democracia vai sair vitoriosa, a gente está aqui atentos ao que está acontecendo, o Renato vai falar um pouco mais sobre isso. Continuamos aqui na luta pela democratização dos meios de comunicação, pelo direito à liberdade de expressão de todos e todas, e isso envolve o trabalho de quem faz humor todos os dias, porque tem sido um constante policiamento do politicamente correto, de como se fazer humor, como os humoristas também têm sofrido bastante. Um pouco o objetivo do nosso debate, eu queria agradecer muitíssimo, hoje despencou o mundo em São Paulo e está despencando muitas outras coisas, mas vocês estão aqui com a gente, nós estamos tendo a transmissão ao vivo do nosso debate também, e tenho certeza de que a gente vai poder trocar ideias muito interessantes nesse tempo que nós estamos aqui convivendo com essa discussão. Então, vou passar a palavra aqui para o meu xará, o Renato, que também vai abrir um pouco aqui o debate, antes de a gente passar para o diálogo com os nossos convidados. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. É muito bom ver um auditório lotado para discutir humor em tempos tão coléricos. e eu posso garantir para vocês, porque eu dei uma telefonada lá para o Ministério Público e o promotor me garantiu que aquele documento não é uma peça de humor. Não é uma peça de humor, a despeito de parecer uma peça de humor. Acho que vocês... Não sei se alguns de vocês tiveram condições de dar uma lida, pelo menos uns 15 pontos ali do pedido de prisão preventiva do Lula. É assim, se não fosse tão terrível o que isso pode ensejar, era de rolar de rir. De rolar de rir. Porque eu conversei com o Vadir Damus antes de vir para cá, e ele dizia... Bom, o promotor disse que não tem nenhuma prova documental, nenhuma prova documental, sobre as propriedades que se dizem ser do Lula. Ele falou, então, rasga o Código Civil, porque, a partir de amanhã, o meu vizinho pode pedir o meu apartamento com base em declaração. Ele chega... O porteiro diz que o apartamento é dele. Ele acabou e pega o apartamento. Se criou no Brasil um momento muito difícil. A gente sabe que... Um momento difícil, imagino, que para os humoristas, inclusive, porque eu vejo as coisas... Preciso ter um estado de espírito muito acima, elevado do contexto da realidade concreta para poder sair disso. Mas, assim, é um momento também de a gente manter, plagiando lá o Walter Franco, a mente quieta, espinha ereta, o coração tranquilo, mas ter firmeza de posições, porque tudo o que está acontecendo... Na minha opinião, evidentemente, não tem relação apenas com uma figura, com o Lula, com uma pessoa física. É um projeto político muito maior, que se articula nas entranhas de uma elite que sempre tratou esse país como um brinquedo, como um pedaço da sua mobília internacional. Então, e aí está se construindo toda essa narrativa para duas coisas. Ou para botar fogo de vez na história, ou para se fazer um acordo por cima, que certamente vai entregar boa parte das nossas riquezas para a gente sair da encalacrada onde estão nos metendo. Eu sei que a fala que eu estou fazendo não é divertida, mas eu queria fazer essa reflexão com vocês, porque os dias vão precisar dessas contribuições, dessas conversas que a gente pode vir a fazer pelos nossos WhatsApps, articular as nossas redes, e ter serenidade para enfrentar o que vier, e ter também humor. Tem uma coisa, Gregório, que sempre que a gente vai fazer debate, às vezes em faculdades, com militância e tal, eu costumo dizer o seguinte, você percebe quando um candidato está perdendo a eleição, você percebe quando um grupo político está perdendo o debate. Na minha opinião, ele vai perder na hora que ele perde o humor. Se ele não consegue fazer o humor também, ele já se isolou, ele já se colocou numa bolha e ele só fala para os seus. A gente vai ter que saber lidar com essa situação, que não é simples, mas a gente vai ter que tentar sair do nosso canto, que às vezes é um canto de raiva, um canto de guerra, um canto de rancor. A gente vai ter que ter humor. Então, assim, não aceitar o ódio como a nossa pauta. O ódio não é nosso, o ódio é deles. E como aqui a gente quer brincar de fazer um debate também, a gente combinou antes, Renata, de que cada um vai ter 15 minutos, mas a gente vai deixá-los livres para fazerem interrupções, comentar, fazer pergunta, e depois a gente abre para vocês também ter essa interação com as pessoas que os trouxeram aqui. Obrigado, gente. Com a palavra, Laerte. Estão ouvindo? É quase constrangedor tocar em qualquer assunto que não seja o óbvio. Está todo mundo acompanhando o futebol aqui. Não tem... Quando alguém gritar gol, eu vou achar que estou louca. Eu também estou... Eu não sabia da decretação, do pedido de prisão. Estou aqui tentando organizar a minha cabeça e pensar no que eu... Eu já pensei e disse muitas coisas sobre o humor. Tantas que eu tenho até bode de me declarar humorista. Eu não digo mais humorista há muito tempo. Eu faço cartoon, eu faço história em quadrinho, eu faço não sei o quê, mas fazer humor é uma coisa difícil. Num tempo em que o humor foi confundido com o cômico, o humorístico e o cômico são duas coisas... Obrigada. São duas coisas diferentes, na medida que o cômico só se realiza na obtenção da risada. E o humor é uma linguagem mais sutil. O humor está falando com... Não são excludentes. Muitas vezes elas estão presentes no mesmo discurso e são peças do mesmo... Vamos dizer, do mesmo repertório de linguagens. Mas lá nos tempos da ditadura, eu achava que o humor... O que eu fazia, enfim, tinha uma função, que era de fazer a cabeça das pessoas e fazê-las compreenderem determinados caminhos, determinadas realidades, convocá-las... Eu estou ligando e desligando essa merda ou não? Não estou, não. Eu estou mexendo aqui assim que nem uma maníaca. Bom, se desligarem, vocês me avisam para eu não ficar aqui. Então, eu achava que o humor tinha essa função, que era arma de transformação política. Não era bem assim. E aí o João Guilherme, nosso amigo João Guilherme, está o Sérgio lá no fundo, Sérgio Gomes, com quem eu trabalhava e com quem fundei também, é o Boré. E o João Guilherme era nosso companheiro do Boré também. É ainda, ele está vivo. Mas ele falava... Ele me dizia assim... Você consegue? É a unha. Eu sou antigo. Obrigado. Ele dizia que a gente não precisa... O humor não precisa ser a munição que vai detonar a trincheira inimiga. O humor pode ser também a previsão para os soldados que estão aqui na trincheira, nesta trincheira. Eu gostei dessa frase e trabalhei ela há muito tempo também. E, com o tempo, eu vim a reforçar a ideia de uma visão do humor que só se realiza na comunhão ideológica. As pessoas que estão aqui concordam com uma coisa. Neste momento que nós estamos vivendo, que é dramático, todo mundo tenso. A espera do segundo sapato cair, porque o primeiro já caiu. A espera do que pode acontecer. Dificilmente alguém aqui vai discordar de uma piada que ridiculariza o humor. Eu estava com a equipe que estava fazendo gravações e fomos almoçar aqui no Bom Retiro. Aí o dono do restaurante muito bem morado, servindo a mesa ali e tal, não sei o quê. Virou-se para a nossa mesa, que tinha umas dez pessoas, e falou assim, vocês sabem que o Lula não aceitou o ministério que ofereceram, não é? Ah, é? Ele falou, é porque ele queria o ministério da pesca. Vocês sabem por quê? E a gente, não. Ele falou, é porque ele gosta de roubá-lo. Pois é, daí a mesa ficou com essas caras que vocês estão agora. e uma das pessoas falou assim, é, a gente aqui é tudo do PT. Eu falei, não. Espera primeiro vir a comida, depois você vê. Depois você fala isso. Espera vir a comida, é ótimo. Mas, enfim, a comida estava muito gostosa. de qualquer maneira. Seja qual for o tempero, estava muito gostoso. Este dono do restaurante me reconheceu, me cumprimentou, ah, não sei, gosto muito do seu trabalho, não sei o quê. E na saída, ele falou assim, nunca perca o seu humor, não deixe nada atrapalhar o seu humor. Falou isso olhando no meu olho, assim, e eu entendi o que ele quis dizer. Quer dizer, aceite a minha piada também e não me hostilize só porque eu sou contra o Lula ou eu acho que o Lula é ladrão ou coisas assim. Eu entendi isso. Falei, tchau, obrigada, não sei o quê, porque ele não fez nenhuma hostilidade com a gente, não era uma pessoa agressiva. Mas eu fiquei pensando isso. Ele estava trabalhando com uma expectativa de uma comunhão ideológica, porque muito frequentemente ele vai encontrar essa ideia. O Lula é ladrão. Onde se baseia essa coisa? Numa experiência que as pessoas têm de conviver com uma pessoa que notoriamente é corrupta ou é esquisita, não sei o quê? Não, é no noticiário, nos últimos noticiários. criou-se um consenso e criou-se um quadro que vem de investigações mal conduzidas, intencionalmente conduzidas, que vem de reportagens e coberturas escandalosamente parciais e que vem de uma ação parlamentar e de outras forças que é também... Bom, todo mundo sabe que a Polícia Federal está cheia de tucã. Todo mundo sabe que... Existe uma espécie de grande arranjo e, hoje, com muito poder, a ponto de eu achar que nós somos oposição. Nós não estamos defendendo o governo, nós estamos defendendo a oposição. Não é possível. E eu fiquei pensando como combater essa... Eu acho difícil combater só com o humor. Não tem jeito. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que ir nos lugares, a gente tem que promover debates, fazer não sei o quê. E tem também que fazer humor. A gente também tem que fazer humor. nem que seja um humor para nos tornar coesas, para nos fazer sentir não solitárias, para a gente sentir uma força, uma força dos outros. e, ao mesmo tempo, também, a gente saber ter um convívio. Aí a minha fala ia se prolongar muito porque eu ia entrar em uma palestra... Você conhece o Gregório, o Depoge, Pierre Depoge? Pois é, eu estava vendo uma palestra que eu não entendo francês. E aí o Cido ligou para vir para cá e a pessoa que estava do meu lado traduzindo eu não pude mais continuar ouvindo. Mas ele estava em um evento... Rapidamente vou apontar. Nesse evento, ele estava fazendo... Era um evento radiofônico, mas com plateia e com mais pessoas ali, todo mundo meio caracterizado. Então, era semiteatral. E ele estava falando um discurso em que ele desenvolvia... Respondia duas questões. Podemos rir de tudo? E a segunda pergunta era podemos rir com todos? Em francês, isso faz sentido porque a palavra soa muito parecida. Tu e tu é parecido. Rir de tu e rir avec tu é sonora mesmo. Mas eu olhei... O discurso ia muito bem e tal e tudo, mas eu olhei ali, no palco, também estava o Jean-Marie Le Pen. Pois é! é que nem ter o Cunha ali. É que nem... Bolsonaro. E esse Pierre de Poge, ele se referia ao Le Pen como extrema-direita, ali está não sei o quê. E o Le Pen ria que se escangalhava. E eu fiquei pensando isso. Que momento interessante isso. O que há por trás desse momento? que força de firmeza social há nesse momento em que um humorista, que é uma pessoa... Eu não conheço o perfil ideológico dele, mas ele deve ser uma pessoa liberal, não sei, certamente não revolucionário, mas, enfim. E ele estava tirando uma do Le Pen ali. Falava umas audácias, inclusive, porque o Le Pen era conhecido por ter umas amantes, e ele fazia umas piadas com isso. E todo mundo ria. E era uma festa, um momento de relaxamento. E eu fiquei pensando, nós estamos em um momento em que isso é impossível no Brasil. Não sei onde, quando isso poderia acontecer. Mas eu gostaria que... Enfim. Era isso que eu tinha que dizer. A gente não vai passar a palavra para o professor? Ou vamos deixar na informalidade? Obrigado. Não, vamos, então, passar para o Gregório e a gente vai fazendo um jogralzinho aqui. Não demora, que eu sou velho, eu posso morrer. É que quem está à direita fala por último aqui na mesa, entendeu? Eu não fiquei bem-vindo, de fato, aqui. Será que eu quero dizer que eu fiquei por último? Pode ser que eu não chegue ao fim da conferência. Vai chegar. Bom, primeiro, enfim, prazer estar aqui. Você me põe no canto, aliás, nas palestras separadas. Acho que eu tenho uma fama de brigão, de polêmico. Acho que vou cair na porrada. Mas essas são as únicas pessoas, talvez, que eu nunca... E sou muito fã de todos que estão aqui, de verdade. e estou feliz de estar aqui apesar dessa... Apesar não, por causa exatamente dessa loucura. Hoje, aqui é um dos poucos lugares em que eu estou me sentindo em casa no Brasil hoje. Porque... Bom, eu acho que a gente está completamente ilhado, de verdade. Eu acho que quem... E não estou dizendo... Sitiado, né? Sitiado. Eu não sei, claro, qual é a convicção política de vocês, mas em algum lugar, só o fato de a gente estar discutindo, estar desconfiando, já faz a gente mais sábio do que a maioria do país. porque é fundamental para mim, tem uma palavra que eu acho que define, que para mim é muito fundamental como humorista, que para mim, acho que deveria ser a palavra fundamental para a imprensa também, que é a desconfiança. Desconfiar de tudo e de todos. Para mim, essa é a grande, eu acho, a crença do humorista é a dúvida. É a grande... Tem até uma música bonita do Seagio Rodrigues, cubano, claro, desculpem, que diz... Que diz... Eu é rico, rico somente de minhas dúvidas. E é bonito isso, a gente encarar nossas dúvidas como nossa maior riqueza. Meu maior problema com o Brasil hoje é a falta de dúvidas. Eu vejo pessoas ricas de certezas, colhidas sei lá onde, quer dizer, eu sei exatamente onde, numa pior imprensa, colhidas e abraçadas a certezas tatuadas no corpo, sem, muitas vezes, nenhum embasamento, se não disse-me-disse, porque essa imprensa na qual as certezas são colhidas é uma imprensa do condicional, é uma imprensa que escreve no condicional. uma coisa que você aprendeu que você não poderia fazer, escreve até no futuro. Achei que não podia fazer no futuro, Delsídio falará sobre... Quem é? Mãe de Ná que assinar a matéria? É o povo Paul, lembra do povo Paul? Quem é que está assinando essas matérias que sabem já o que vai acontecer e já antecipa, já sabe o conteúdo de depurimentos teoricamente sigilosos? Então, o que eu acho que me dá muita aflição é ver como esse clima de ódio que a gente citou aqui não é inventado, porque eu acho que nada é inventado por uma população, não é espontâneo, mas é, sim, muito fomentado, muito fomentado. Você vai ver, eu vejo, por exemplo, nas críticas, na minha página, que é um festival de críticas de ódio. Imediatamente, se tem um pico de ódio, eu vejo um trilhão de pessoas me xingando, eu posso ter certeza que um colunista de direita escreveu uma matéria e as pessoas estão usando os mesmos termos que ele, seja esquerda caviar, seja bolivarismo, coisas desses. Você vai ver, então, é um ódio que é muito incentivado, muito plantado, muito fomentado e muito industrializado, eu acho, inclusive. Então, o que mais me incomoda é isso. E não é novidade, a gente acha, ah, porque nunca teve tão odioso, é mentira, eu acho que, eu não vivi outros tempos, mas a gente viveu, o ódio à esquerda é uma tradição no Brasil, a gente nunca, eu acho que teve gente que teve magistradura militar, antes disso, a gente ia Lacerda, antes disso, a gente ia, tanto, o ódio à esquerda sempre foi hegemônico no Brasil, então, a gente achar também que é um estado de exceção, não é, acho que agora está mais claro, mas sempre odiaram, sempre, sempre, sempre odiaram esse projeto político que está no poder, sempre foi ódio da maioria, por acaso, talvez tenha sido o primeiro projeto político eleito sem o apoio da grande mídia, o que, aliás, é um milagre, deve dar um ódio terrível na grande mídia, perceber que eram contra um candidato, uniram-se inimigos, tradicionais, a Editora Abril e a Globo, que se odeiam, se uniram para não eleger alguém e perdem, eu acho que isso aí deve dar um ódio terrível, em gente que sempre elegeu quem quis, sempre, é uma tradição, então, deve dar uma coisa, a não ser o Brizola, é verdade, salve, mas, assim, fora o Brizola, e que lutou, fez um governo basicamente contra, assim, se digladiando, eu descobri outro dia que é digladiando, me incomoda falar digladiando, mas parece que é o certo, contra as grandes... Vem de glândio, vem de glândio, isso aí, bem-vindo. Então, é isso que eu tenho a dizer, eu vejo claramente o ódio de uma classe que não elege mais, sabe, quem deveria, e eu luto muito contra as pessoas, mesmo em São Paulo, talvez em São Paulo está mais difícil mesmo, aliás, até escrevi sobre isso outro dia, essa adesão do paulista a Alckmin, mesmo depois, enfim, da água ter acabado, eu acho que é uma coisa que é a prova, é engraçado que essa aderência para mim tem a ver com o ódio a Haddad e o amor a Alckmin tem a ver que eu acho que o paulista prefere viver sem água do que sem carro, é a prova para mim, é um paulista que ele não... É uma... E aí, o que eu vejo hoje são pessoas, e só voltando para o humor, é uma coisa que eu acho, não sei se eu sou muito otimista, mas eu acho, as pessoas falam muito, ah, porque o mundo não vai ter sido tão odioso, ou então tem gente que diz, ah, porque o mundo está chato, o mundo está chato, aí quando você vai perguntar por que o mundo está chato, ah, hoje em dia você não pode mais fazer piada com nada, hoje em dia você faz piada e todo mundo se ofende, hoje em dia você está, calma aí, será que antes as pessoas não se ofendiam ou será que antes você só não tinha acesso ao que elas pensavam? Então, eu acho que esse clima de ódio, por um lado, é interessante, porque talvez seja inédito, o que seja inédito hoje em dia não seja o ódio à esquerda, mas o fato da esquerda estar sim se posicionando contra o ódio, estar falando muitas vezes no mesmo grau de poder e de volume, então eu não acho que seja inédito para mim, o que é inédito não é o fato do mundo estar supostamente chato, o que é inédito para mim é o fato das pessoas terem o poder de dizerem que estão ofendidas e o poder de pessoas que nunca falaram, inclusive minorias, estarem empoderadas para se colocar contra o ódio, que na verdade é uma norma no Brasil, esse ódio, tanto às esquerdas quanto às minorias de modo geral. Então, o que eu vejo hoje não um mundo chato, ao contrário, acho que o mundo está fascinante, um mundo em que sim a gente está conseguindo responder, eu acho. E, por um lado, essa prisão que eles acham que vai insuflar lá a manifestação do domingo também vai insuflar muita gente. Então, eu acho sim que é um erro tático gigantesco. Vocês estão querendo insuflar a passeata do dia do domingo, mas também estão insuflando muita gente que eles não fazem ideia. Então, eu acho que em termos de tática política, isso daí vai ser uma cagada, essa é a minha opinião, porque não estão acostumados, sempre se operam golpes no Brasil, essa outra coisa que a gente fala, ah, é porque o Brasil tem uma tradição de golpes, é um país do golpe. A gente nunca teve um período democrático tão longo quanto agora, isso é uma coisa bom da gente lembrar. A República Velha não era uma democracia, certamente. Desde então, teve Vargas golpe, Vargas sofre um golpe, depois de 54, também uma espécie de golpe, depois de 64, um golpe. A gente nunca ficou tanto tempo, depois de uma ditadura de 20 e tantos anos, sem um golpe. Então, eu acho que já teria acontecido um golpe, não tenho dúvidas, se a gente não tivesse uma sociedade mobilizada e se não tivesse, sim, pessoas questionando o tempo todo, o porquê, o que é que está acontecendo e por que isso está acontecendo. E eu acho que o nosso objetivo é esse, continuar questionando para evitar que ocorra mais um golpe nessa tradição de um país já tão golpeado por todos os lados. Muito obrigado, gente. Seja bem-vindo. Não está. Foi preso. Agora, com o microfone. Primeiro, eu fico muito feliz e muito descansado de ver o do Vivier. Porque eu tenho 53 anos de luta política e estou cansado. E pensava que a gente estava acabando. E a gente pode morrer em paz porque a garotada continua. Na Alemanha nazista havia um humorista muito conhecido. Seria um Chico Anísio daqui. Não um Jô Soares, porque ele era magro. Mas seria um Chico Anísio. Ele fazia humor em teatro. Teatro de 1.200, 1.400 lugares. E o nazismo estava implantado no país, na Alemanha. E o Hermann Goering era o ministro de comunicações e de informações do Hitler. E esse humorista entrou em cena um dia com um caixote imenso, mais ou menos o dobro disso aqui, e disse para a plateia eu vou apresentar para os senhores hoje a família Mann. E começou e abriu a porta do caixote e tinha um porco imenso, uma porca, uma porquinha. Ele falou, apontando para a porca, esta é a senhora Mann, a Fraule Mann. Virou a porquinha e falou esta é a filha Mann, a Dauterman. E aí o porco gordo falou e este é o senhor Mann, o Hermann. Aí sumiram com ele. Passou um ano, dois desaparecidos, aquele período ainda do nazismo se firmando. Voltou no primeiro show dele com o mesmo caixote, os três porcos. E disse, eu vou apresentar para os senhores a família Mann. A plateia fechou o cu na hora. Aquela constrangimento, meu Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sempre fui nazista. por favor. Aí mostrou a porca e disse, esta é a Fraule Mann, a porquinha, esta é a Dauterman. E quando chegou na hora do porco, o gordo falou, por causa desse porco aqui é que eu fui preso. é o sentido de rebeldia contra o estabelecido, contra o rígido, contra a norma, contra qualquer sistema que nos leva a dizer o rei está nu. É o riso que a gente tem nos velórios, na madrugada, depois de passar do choro, quando a gente fica só a gente e o defunto e começa a rir que ele está vazando, que a flor está murchando. É um desespero, é uma rebeldia que acontece se o defunto vai sair com a perna para fora da porta ou com a cabeça para dentro. Se for de candomblé, tem que sair primeiro com a cabeça. Se não for de candomblé, tem que sair com o pé. E aí a gente começa a rir, vira o defunto naquela porra, naquela sala apertada, vai defunto para cá. É esse sistema de rebeldia. Mas a cólera, vamos falar sobre a cólera exatamente e sobre a prisão. Sempre vivemos tempos de cóleras. Sempre, sempre, sempre. O homem tem como mamífero, embora superior, quatro reações instintivas básicas. Medo, alegria, tristeza e dor. Isso, qualquer mamífero tem. Medo, tristeza, alegria e dor. Amor e ódio é cultural. É elaborado depois. Eu peguei um motorista de táxi uma vez aqui em São Paulo que me disse assim, o medo é um demônio que se alimenta do medo. A mesma coisa serve para o ódio. O ódio é um demônio que se alimenta do ódio. Não é à toa que os hindus, os budistas, os cristãos, os maometanos, os muçulmanos, os candomblézeiros, tem uma só palavra. Amor, 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 amor. E nós, de esquerda, marxistas, na maioria, somos religiosos a tal ponto também, porque pregamos sempre o amor entre os povos, a solidariedade entre as classes oprimidas, pregamos o amor como base de uma sociedade justa. Nisso nós não nos diferenciamos dos grandes mestres, dos grandes sábios milenares, dos grandes avatares que vieram ao mundo. Podemos continuar ateus. Os avatares estão pouco se importando. Ser ateu ou ser cristão é uma questão de vaidade. Eu sou cristão. Eu sou ateu. É uma questão do ego. Ah, eu fico feliz. Pronto, tem um rótulo. A cólera sempre existiu. Os anarquistas, em 1910, 1914, foram expulsos do Brasil. Expulsos. Todos os anarquistas italianos foram mandados de volta para a Itália, porque eles fomentavam greve e traziam ideologia. Tristeza profunda. Os 18 do forte foram fuzilados na praia de Copacabana. Os tenentes de 1922, do qual Siqueira Campos se juntou, pelos seus companheiros de farda. Eles estavam agindo com amor? Não, eles estavam agindo com cólera, com ódio. Foi dito aqui, a Laerte disse, a merda da gente ser velha é que a gente viu muita coisa. Eu tinha um companheiro que dizia, o diabo é sábio porque é velho. Houve uma cólera gigantesca nesse país, comandada pelo corvo da Guanabara, que era Carlos Lacerda, um dos maiores destruidores da estabilidade política e da nação brasileira. Uma cólera contra Getúlio Vargas, o trabalhismo e o PTB, jamais vista que levou Getúlio ao suicídio. Os carros da Globo eram virados na rua pelo povo revoltado. Aquilo foi cólera. Naquele tempo, nós só tínhamos como humorista de esquerda o Jararaca, da dupla Jararaca e Ratinho. O Ratinho não era comunista, ele era só um ratinho, mas ele ficava lá na dele. O Jararaca era preso toda hora. Toda hora o Getúlio mandava prender o Jararaca. Era um companheiro comediante humorista. Os outros, o Márcio chegava, eram atores de comédia como Modesto de Souza, o Rafael de Carvalho, que eram atores comunistas. Mas como comediante, como humorista, era o Jararaca. Estou me alongando um pouco? Não, está à vontade. Então, não é tradição nós termos humoristas e comediantes de esquerda. A maior parte do humor feito na década de 30, 40, 50, 60, no teatro de revista, é o humor do sistema. É o humor possível. É o humor que referenda. Era subir em cena e imitar o Jânio Quadros com o Jânio na plateia. E o Jânio ria e não se falava que o Jânio era isso ou aquilo. Falava apenas que o Jânio era o da vassoura. Ah, que legal. Era, falava do charuto, do Gegê, do Getúlio. Pronto. Ninguém botava o dedo na ferida. Ninguém tinha uma consciência mais avançada. Nós tínhamos cantores, Jorge Veiga e Noranei, que eram do Partido Comunista. Nós tínhamos Mário Lago, nós tínhamos Wanda Lacerda, a maravilhosa paulista companheira, Lélia Abramo, de grande glória. Injustiçada pelos estalinistas, coléricos, porque ela era trotskista. Que bobagem. Tudo passa. Então nós não tivemos, não temos uma estirpe de humoristas e comediantes, uma tradição de humoristas e comediantes de esquerda ou de botar o dedo na ferida. Ou de falar as coisas como elas têm que ser ditas. Não afrontavam o sistema, conciliavam com o sistema. Ah, ser humorista assim é fácil. Porque aí você vai no permitido. Você vai dentro do permitido. Não tem que ofender ninguém, não tem que fazer nada. Que engraçado, que bom. Fica divertido. Laerte separou humorismo e cômico. E realmente ele está certo. Arthur da Távola, já falecido, dividia em três estamentos. Humor, graça e comédia. Humor é uma coisa, graça é outra, comédia é outra. Comédia é gargalhada, humor é riso, e graça é o estado de graça com que essa senhora me olha. Ela não chega nem a mostrar os dentes, mas ele está em graça, está em estado de graça. Por isso que a gente diz fulano é engraçado, porque está em estado de graça. Recebeu a graça. Isso é o dom que nós, humoristas, temos. É um dom cósmico. É o dom da graça. Os fascistas não têm graça. Quando eles gritam... Na guerra civil espanhola, eles gritam, abaixo a inteligência e viva a morte, eles abrem mão da graça. Eles são desgraçados. A palavra desgraçado significa que a pessoa perdeu a graça, perdeu a bênção da graça. Está danada no mundo, junto com os capetas todos do mundo. vá de retro satanás, pega Salazar, Franco, pega esses filhos da puta todos e leva para o inferno com você. Bolsonaro leva para o inferno com você. Da mesma forma que a palavra é enfesado, é cheio de fezes. Não é verdade? E a função do humorista é emoliente. A nossa função é emoliente, é um clister. A gente enfia aquilo no rabo dos fascistas para ver se tira aquelas fezes e eles ficam menos enfesados. Mas não adianta. Quem tem o intestino solto somos nós, comunistas, petistas, que nos cagamos de medo a cada ameaça de golpe. Temos o intestino frouxo. A prisão é uma escola. Prisão não deve assustar nenhum companheiro. Prisão não deve ameaçar nenhum de nós. Luiz Carlos Prestes ficou nove anos preso embaixo de um vão de escada, tratado como cachorro, fora todos os anos de sua clandestinidade, em que pesem os erros de sua condução, os erros do seu tempo, mas ser um dos maiores líderes que o Brasil conheceu. Marighella esteve preso várias vezes na Ilha das Cobras, na Ilha Grande. A prisão forma o homem. Chaves só deu o salto revolucionário na vida dele quando foi preso e levado para uma ilha para ser sequestrado para os Estados Unidos. Quando ele é libertado, é que ele volta e começa a Revolução Bolivariana. Às vezes, a prisão, é como o título que eu dei ao meu blog, o vídeo que eu fiz, você não vai preso, você vai solto no meio deles. Essa é que é a ameaça. porque você vai fazendo a consciência deles. Ninguém pode prender a consciência de um homem. Ninguém pode prender a fé de um homem. É uma fé inabalável. Eu brinco com o humor, como Laerte brinca e como Duvivier brinca, porque o humor é reconhecimento. Você já conhece a tragédia e pode brincar com ela. Quando você tem medo, você não brinca. Vou dar um exemplo simples, embora ainda me alongando. Pega uma criança de 4 anos de idade, leva ela em um quarto escuro e tranca ela lá e diz o bicho, o bicho vai te pegar. Ela entra em pânico, fica trágica, ela entra em desespero. Pega essa mesma criança, leva ela pela mão, no quarto escuro, aí você acende a luz, não tem nada aqui, está vendo? Tem o móvel, tem a janela, o ventilador. Viu como é? Aí você vê. A primeira coisa que ela faz quando sai de lá é pegar o irmãozinho menor e levar no quarto e falar o bicho vai te pegar. Porque é a diversão dela. Ela reconhece o perigo. Ela reconhece e não tem medo. O humorista é um louco, é um sujeito que não tem medo. Ele fala o que não é para ser falado. Ele é o bobo da corte. Ele é o único que consegue dizer o rei está nu. Embora como Hermann Goering possa ir parar na cadeia esse nosso colega alemão. momento muito perigoso para o país. Momento de cólera. Por causa, como disse o Duvivier, as redes sociais permitem. No meu canal de YouTube, eu não vou dizer meu canal, porque eu sempre lembro do canal anal. Eu acho absurdo. Entra no meu canal. Eu não tenho mais idade para isso. Eles põem a gente na ponta. Não é por causa de agressão. É medo da gente se beijar. É verdade. Eles dizem, ah, artista é tudo viado. Então não pensem que é por causa que é para brigar. Não é para namorar. Mas, na verdade, no meu canal, eu tiro as coisas, as baixarias grosseiras. Mas eu já fui chamado de judeu azedo, árabe terrorista. Eu não sei se sou judeu ou se sou árabe. Eu tenho que olhar para o meu pinto para saber se é circuncisado ou não para poder começar a me localizar. Já fui chamado de baiano de merda, mineiro babaca. Eles não chegam a um acordo que porra que eu sou. Eu vou para o psicanalista para saber do que diabo eu sou exatamente. Então, o humor é uma ofensa. O humor também é uma resposta à cólera. A ironia, eu vou encerrar dizendo para vocês, a ironia é uma lágrima que se recusa a chorar. Isso é a ironia. A mágoa é tão grande que a gente usa de ironia. O amor é tão grande que a gente contrapõe com o humor. A única forma de vencer o ódio é sorrindo. Eles não conseguem entender quando eles não conseguem te botar bravo, chateado. companheiro Lula está sendo ameaçado nesse momento de ser preso. Muda o quê? Por acaso, a companheira que está cozinhando o feijão dela nessa hora lá em Paraisópolis está pensando na Constituição de 88. Não sobra Constituição para a periferia. Não sobra direitos humanos. Na Rocinha, as casas são invadidas. Os negros, os pobres, os miseráveis, não sabem que são direitos humanos, que são direitos civis, não sabem porra nenhuma. a polícia entra com o pé na porta, não tem essa coisa de vamos tentar fazer democraticamente. Por favor, senhor policial. Não. O sistema vigorante é violento. Não é violento conosco, porque nós temos um tipo de mais-valia, valiosa, que ele investiu na nossa educação e ele quer preservar. Mas aos pobres, aos miseráveis, ao lumpesinato, é violência mesmo, não tem conciliação de classe, não tem história de burguesia, não. E se hoje o companheiro Lula pode estar indo para a prisão, é porque de alguma forma, enquanto a gente estava fazendo a história, não podia analisá-la. Porque ou bem você transa ou bem você narra transa. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora estou virando, agora estou de ladinho, agora estou de frente, agora entrei, agora saí. Porra, aí você não goza. A mesma coisa. E a história? Não percebemos no decorrer da história que a conciliação de classe não é salvação para porra nenhuma. Que uma vez que a geladeira, uma vez que a geladeira, a televisão de plasma, a bicicleta e o carro da Renault se dissolve, não sobrou porra nenhuma, não sobrou esgoto, não sobrou saúde, não sobrou educação, não sobrou reformas de base, não sobrou justiça, não sobrou melhoria, não sobrou agilidade nos julgamentos, não sobrou nada, porque nada foi construído, porque a gente passou o tempo todo conciliando classes, tentando ver se era possível uma saída conciliatória e a burguesia não está aí para a brincadeira. Ela é a dona, ela é o poder, ela para a brincadeira quando ela quer. Ela só não para uma coisa, as contradições sociais, o número de excluídos que aumenta a cada dia, o número de raivosos que por mais que a gente diga use de amor, não dá para usar de amor quando você tem seu barraco arrebentado, sua filha estuprada, seus poucos bens como televisão carregados por uma polícia inepta, corrupta, que se vende, que vende a sua mais-valia para fazer cumprir o Estado opressor. Então, é uma pena que o companheiro possa estar indo para a cadeia, mas que sirva de lição para a gente, que a gente aprenda de uma vez por todas. não há conciliação. Não há conciliação. Ou você ri, ou você chora. Eu prefiro rir. E todos nós aqui preferimos rir. Porque chorar não é com a gente. Já chega de sofrimento para o povo sofrido. É por isso que a gente faz humor. para levar um pouco de alegria para os senhos franzidos. Não muda nada, não é, Laerte? Ninguém faz ganho a consciência, não. Quem ri, ri do que já sabe. A gente não está dando consciência a ninguém. A gente está consolando. Vocês me permitam usar um mote cristão? É uma função do santo espírito. Do espírito sadio. Espírito santo nada mais é do que o espírito sadio. Espírito que tem saúde. É a função de ser consolador. Essa é a função do humor. É consolar quem está triste. É consolar quem está arrebentado. E é isso que a gente faz todo dia. E a gente se consola também. Já já a gente vai estar fazendo piada com a prisão do Lula. Se Deus quiser. Para aliviar o ambiente. Com fé em Deus a gente vai estar fazendo piada disso. você acha que não? Vai, vai sim. Quando ele vai preso e pergunta cadê o japonês? Ele já está sacaneando ele já está dando piada. Ele mesmo já está dando ironia. Porque o humor é vida. Não é morte. E essa é a função nossa como humoristas. É isso que eu queria dizer a vocês. Ô, bem-vindo. Uma pergunta para o marxista. Item 129 do pedido do promotor. As atuais condutas do denunciado Luiz Inácio Lula da Silva, que outrora chegou a emocionar o país ao tomar a posse como presidente da República em janeiro de 2003, abre parênteses, o primeiro torneiro mecânico a fazê-lo de forma honrosa e democrática, fecha parênteses, certamente deixariam Marques e Hegel envergonhados. Marques e Hegel. Eu não sei se ele quis falar Grosch Marx, mas com certeza ele quis falar Angels, né? Pois é, o promotor não está fazendo humor, mas a peça é muito bem morada. Ele dá de bandeja o que a gente pode fazer. Um promotor, quer dizer, confundir assim, Hegel e Angels é algo... Onde chegamos? Aproveito para informar as últimas notícias, mas o que a gente... Agora sim. Chegaram algumas informações, ainda precisa checar a veracidade delas, mas, ao que tudo indica, a juíza que recebeu o pedido só vai se manifestar na segunda-feira. Por que será? Não é? Por óbvio, porque eles estão querendo que o ódio pegue fogo no dia 13. Então, a gente vai devolver esse ódio com bastante amor e humor, pelo menos nas redes sociais, sem confronto na rua, porque a batalha ainda vai ser longa. Antes de passar para o público... Tem já um inscrito lá. Três, quatro minutos de cada um para considerar, brincar um pouco e aí a gente... Exatamente. Já abri para a plateia. Laerte? Não, não, eu passo. Duvidir? Não, eu passo, não. De repente, se quiserem falar de vocês... Você tem mais para falar, pois é. Foi provocar o marxista ali. Aliás, esse vídeo do bem-vindo, que ele acabou de citar, é sensacional. É uma aula... É uma aula. Qual o nome mesmo? É o... Lula não... Preso? Não. Solto no meio deles. Solto no meio deles. Que ele fez na manhã, na manhã do dia, na sexta-feira, quando ele acorda, fica sabendo da notícia, liga o computador e faz um vídeo de uns 10, 15 minutos que é imperdível. Porque durante o meu exílio na Bahia... Eu estou pensando no Caribe, viu? Os comunistas ricos se exilaram em Paris, Londres, Santiago do Chile. Eu, como era pobre, me asilei na Bahia, ia pedir asilo num ônibus da Itapemirim que ia passando. Em 1970, depois de derrotado na luta armada, não do PCdoB, que ainda continua até 73, 74, mas na VAR Palmares, VPR e tudo isso. E fui para a Bahia e lá fiquei. E lá vi duas prisões muito interessantes. Uma que, quando disseram o camarada de você estar preso, ele deu os braços e disse para os policiais, acompanhem-me. Isso é muito bom humor, não é? E a outra prisão é essa, exatamente. Você vai ser preso? Não, eu vou estar solto no meio deles, o que é uma ameaça estar solto no meio deles. Aconteceu, eram seis horas da manhã, eu não tinha sono, o meu canal é muito bem humorado. Viu de Viviette? Dizem que o Juca Chaves uma vez foi preso, foram ao camarim depois do show e chegaram para ele e falaram, o senhor nos acompanhe. Ele pegou o violão e falou, em que tom? Essa é a função do humorista. Ele derruba sistemas, ele, uma palavra, não é verdade? Ele, Aziraldo, quando ame ou deixe, ame ou deixe, o Brasil ame ou deixe, ele disse, o último a sair, apaga a luz do aeroporto. Acabou com toda a publicidade que o governo tinha investido e tinha gastado. Com uma frase só. Então, eram seis e meia da manhã, eu leio, Lula está sendo preso. Eu digo, caceta, Lula está preso. Confirmei, falei, e agora? Aí procurei pela direção do PT, deve ter alguma orientação, não tinha, 20 minutos depois, não tinha porra nenhuma, ninguém falava nada. Aí procurei meus deputados, ninguém falava nada, devia estar tudo dormindo depois de tomar cachaça em Brasília, qualquer porra dessa. Procurei por qualquer pessoa, qualquer ninguém. Falei, alguém tem que falar algo. Aí eu falei, eu vou falar, porra. Eu vou falar o que eu sei. E os 68 anos e os 53 anos de luta que eu sei, saiu de montão, inspirado, de uma vez só. E eu tive o azar de virar essa autoridade política marxista que um milhão de visualizações me confere hoje por uma bobagem às oito horas, bobagem que eu digo, às oito horas da manhã, porque só de tarde que a direção do partido conseguiu falar alguma coisa para a gente, que ninguém dizia nada e os companheiros precisavam ser orientados e as pessoas precisavam saber alguma coisa. Tanto que eu digo no início do vídeo, está sendo preso, eu nem sabia que aquilo era coerção, a notícia que chega para mim é está sendo preso. Pois é, mas o vídeo é cheio de furos que os coxinhas ficam prendendo. Ele não foi preso, ele foi coagido, ele não sei o quê, é uma viadagem, sabe, uma coisa de viadinho, sabe, vai dar o rabo, meia hora de rabo e deixa a gente em paz, porra. É isso aí. Tenho dito. Gente, então, como é que a gente podia fazer? Eu ia tirar a roupa de todo mundo e dançar. Já tem memes na internet. Lula manda prender promotor de São Paulo que pediu prisão de Lula antes dele. Porque tem uma disputa por holofotes, nós já temos um inscrito. Micropone aqui. É porque está sendo transmitido ao vivo. Ah, vem aqui. Gente, eu não sabia, falei tanto tempo. E se demorar muito, vai ser vivo. Inclusive, a gente da Polícia Federal já está ali embaixo esperando. Gente, cuidado, hein? É um morto. Pela Fundação Perseu Abramo. Aliás, obrigado, pessoal da Fundação Perseu Abramo que está aqui. Vieram dois, só um chegou vivo aqui. Eu não estou entendendo. Vamos lá. Estavam descendo dois, sumiu um. Está ouvindo? Está. É repolho para os fascistas que parece que cientificamente ele relaxa e gosta. A dois, eu queria só uma observação que eu faço para ti, o Gregório, é o seguinte, eu vim da Roça e a gente veio para São Paulo em 1962 para ganhar dinheiro. Então, eu fiz um poema que o meu amigo meu queria me matar, que as pessoas que vêm para cá, no geral, não há nenhum, vamos dizer, preconceito, nada, mas estou falando da minha família. Nós vêm aqui para ganhar dinheiro. Foda-se o resto. Isso é lérgito, uma lérgito, outra trolha, porque você está cagando e andando pela cidade. Isso é uma observação minha dentro da família. Entendeu? O paulistano, então, não é o paulistano, esses faros, forasteiros e vêm para ganhar dinheiro. Eu acordei depois de um tempo, falei, puta que pariu, eu não vim ganhar dinheiro, porque São Paulo me acolheu muito bem. Mas, no geral, as pessoas têm esse pensamento. Na minha família, é um horror, mas é uma realidade triste. acho que isso une nós todos aqui e temos problemas com as nossas famílias hoje em dia. Obrigado, gente. Obrigado, mesmo. O que é engraçado é que as pessoas, os mais tradicionais defensores da família brasileira, estão acabando com a família brasileira ao ficar falando de Bolsonaro e jantares, por exemplo, em lugares, ou em grupos de WhatsApp, que ficam intragáveis. porque isso daí é o que eu mais achei engraçado nas últimas eleições, a tal polarização, é isso, as famílias rompidas como nunca antes, nem futebol, nem nada. E é um conflito muito grande, não só geracional, às vezes dentro das gerações mesmo, irmãos, quando se fala, às vezes casais. E eu acho... Cara, por um lado, é muito rico. Eu tendo a ser, talvez, otimista demais, mas eu acho essa polarização e esse embate muito bons. Porque, se tem uma coisa canalha, é dizer que não existe direitos, direita e esquerda. Isso é uma coisa que eu não concordo, esse papo, ah, não, porque não existe direita e esquerda, você não faz a mesma moeda, é tudo político, esse discurso é de direita. Então, assim, pode ter certeza, se tem alguém dizendo que não tem direita e esquerda, essa pessoa é de direita, ela está com vergonha de dizer. Porque diz, eu não sou nem da direita nem da esquerda, eu sou apartidário, é. Isso daí é maravilhoso. Aliás, tem uma frase boa do Churchill, você falou da conciliação, o Churchill tem uma frase boa que ele falou, o conciliador é um sujeito que alimenta o jacarés na esperança de ser comido por último. E é um pouco isso, em algum lugar. O conciliador, ele é um medroso, e ele está, essa coisa de ir em cima do muro, eu também lembro de uma carta, não sei se vocês lembram, na época, foi do, acho que foi direta já, que foi, os jovens, vários adolescentes saíram à rua também e não foram à escola, um deles pulou o muro para ir, o pai foi chamado, teve uma carta bonita na época que foi publicada no jornal, não sei se vocês lembram disso, e o pai, o garoto tinha sido suspenso no dia seguinte porque ele pulou o muro da escola para ir na manifestação. E o pai tinha uma carta bonita que ele dizia que apoiava o filho ter ido na manifestação e que apoiava, inclusive, o filho ter pulado o muro, porque é muito melhor você pular o muro do que ficar em cima dele. E eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, assim como a gente tem muito a aprender com estudantes secundaristas, encontrei, aliás, a Laerte lá, no dia que fui visitar a escola Fernão Sali, Fernão Dias, perdão, Fernão Dias, e foi como a gente tem a aprender com eles em nível de organização, em nível de ação política, o que eles fizeram... E que nos dá esperança de que eles não conseguem acabar com a gente, é impressionante. é pior que piolho, a gente é pior que piolho. A gente é pior que a Aedes aegypti, pode acabar com a dengue, mas vai surgir a zika, vai surgir o chikungunya. Esses estudantes só provam disso, e o que eu achei mais louco é que, assim, muita gente achou que eles estivessem orquestrados, sendo mandados, ou então que estavam lendo, os professores tinham dito, e vários, eles estavam falando papo, que parecia Paulo Freire. E eu pergunto assim, algo que vocês já leram Paulo Freire? Ele disse, não. Eu falei, eles estavam sendo Paulo Freire, não estavam lendo Paulo Freire. Em algum lugar, é uma juventude que, às vezes, sem ler, tem alguma coisa na juventude misteriosa que faz com que ele saiba uma das coisas antes. Então, falando, questionando, as meninas todas feministas, uma coisa que na minha geração não tinha, não se falava de feminismo na sala de aula. E uma das reivindicações eram várias meninas falando, como é que pode que eu tenha 16 anos eu nunca na sala de aula ouvi a palavra feminismo. Nunca. E aí eu fui fazer o Enem e tinha lá falando que Simone Bovara era uma mulher, uma autora que eu nunca tinha dado em sala de aula. Então, a sociedade está mudando e os alunos estão cobrando isso, por exemplo, das escolas. A sociedade está mudando, eu acho, antes das escolas e dos governos, antes que eles percebam. Então, pode reclamar à vontade, as mudanças estão acontecendo e acho que vão acontecer. E, para mim, a mesma coisa do humor. Ah, o mundo está chato, desculpa, mas só tem esse mundo, hoje em dia. Só tem esse, não tem. É verdade, você quer viver... Se você está reclamando, por exemplo, pode fazer esse experimento. Gente que está reclamando que não dá mais para fazer piadas racistas pode ter certeza que não é negro. Certamente. Eu não vi um negro dizendo que tem saudade de piadas de crioulo. Não vi. Isso aí não existe. Quem está reclamando é porque é branco e está reclamando da perda desse privilégio. Então, no fundo, a gente reclama disso. São as mesmas pessoas que reclamaram quando acabou a escravidão, depois reclamaram quando surgiram os direitos trabalhistas, depois reclamaram... Qualquer mudança que tem, estrutura, as mulheres votaram, qualquer mudança que tem, você pode ver, sempre teve gente na história dizendo que o mundo está chato, agora não pode nem mais ter escravo. Sempre vai ter gente dizendo que o mundo ficou chato, quando na verdade o que aconteceu é um processo civilizatório. A gente reclamando... Todo mundo... Outro argumento, você me fala também, é que o país vai quebrar. tem estudos... Você pode sempre pegar qualquer mudança proposta pela sociedade. Teve algum economista seríssimo que disse, é, desculpa, o país vai quebrar. O cara estudou, falou assim, é, desculpa, se acabar com a escravidão, o país vai quebrar. Ou então, há direitos trabalhistas, ih, gente, não dá, o país vai quebrar. Ou então, as mulheres, por exemplo, não serem mais donas, entrarem no mercado de trabalho, mulher ganhar igual homem, não dá, o país vai quebrar. O mais curioso na televisão, na reportagem, é assim, este especialista em economia, de onde atiraram aquele bosta? Não tem nem nome, este especialista. Aí dá uma autoridade para o sujeito, esta especialista em criação canina, porra, a mulher tem três cachorros, virou especialista em criação canina. E aí o povo assiste aquilo, a especialista falou. O Enio, nosso grande amigo Enio, quer falar? Tem um microfone sem fio? Não, tem um microfone sem fio que está chegando. Dani? Enquanto chega o microfone, só queria fazer um registro da oportunidade fantástica, que é fazer um debate sobre este tema, para uma entidade que se chama Barão de Tararé, que tem frases e tem uma postura... Que eu conheci pessoalmente, que eu sou velho, é uma merda. E o Bem-vindo estava falando das frases aqui, e aí eu me lembro do Entre Sem Bater, que inclusive tem lá na nossa postinha. Entre Sem Bater, exatamente. O Aparício Torelli era um velhinho, eu era jovem, ele tinha uma barba branca, e eu ficava olhando aquela... Aliás, a primeira vez que eu conheci o Lula também, ele tinha uma barba preta, era uma coisa horrível, porque foi... Enquanto chega lá para ele, nós marcamos um jantar, ele não era nem deputado do PT, estava nascendo. À meia-noite, fechamos o restaurante Velho, os marinheiros, em cima do Pier, que vai para Itaparica, na Bahia, e aí alguns comunistas, e alguns petistas, e PCdubistas, e coisasistas, todos os... Éramos uns 12 na mesa, e o Lula na cabeceira, e a comida era espaguete. E a porra do espaguete ficou pendurada na barba dele. E eu era jovem, eu só conseguia dizer, olha o espaguete, caralho, tira o espaguete, avisa ele do espaguete. Eu não prestei nem atenção na conversa, porque eu só fiquei preocupado no espaguete, ele falando, companheiros, e o espaguete balançando. É a primeira imagem que eu tenho do Lula, é com esse espaguete. A segunda imagem, é a gente se abraçando, os dois barrigudos, igual o matamorrão, vai dizer, oi, como vai? Vai lá, vai lá, já chegou o microfone aí, companheiro. Eu sou não tão velho quanto bem-vindo, mas também sou velho. Oh, também não sacaneia. E eu sou do tempo, ainda do sindicalismo, foi ali que conheci o Lula, pessoalmente, eu era do Sindicato dos Químicos de Santo André, quando o Lula era do Sindicato dos Metalúrgicos, ainda diretor, não era presidente ainda, e ele nos apoiava na nossa chapa, eu tinha 18 anos, ele nos apoiava na nossa chapa de oposição do Sindicato dos Químicos e a gente apoiava os metalúrgicos nas portas de fábrica. A gente, era o início de uma culte, todo mundo ia junto, todas as atividades, e eu lembrei do Djalma Bom. Então, vocês podem ficar sossegados, que o Lula está tranquilo, porque o Djalma Bom, a gente ia panfletar, ele fazia, vamos pegar o material aqui, pessoal, vamos ler, vamos ler, cadeia foi feita para homem, vamos pegar aqui, era assim que a gente fazia, ninguém tinha medo de ser preso. E fomos, várias vezes, mas assim, é bom ouvir o Laerte aqui, que eu me lembro muito também de uma outra figura importante que nos faz tanta falta, que é o Enfio. O Enfio, tenho certeza que está aqui, porque faz muita falta também. O Gregório citou o Silvio Rodrigues e lembrar também a mãe dele, uma grande, extraordinária cantora, que foi uma das poucas que gravaram o Silvio Rodrigues no Brasil, Lívia Baito, e era amiga do Chico Buarque. Se os caras, quando te expulsaram do restaurante, soubessem que a tua mãe era amiga do Chico Buarque, você não saia dali vivo. Lembrando que eu e o Gregório tivemos, na mesma semana, sofremos uma agressão logo depois que acabou o primeiro turno da eleição passada. O Gregório, na mesma semana que foi expulso do restaurante, eu também fui agredido na rua aqui na Próxima República. Então, isso deu uma certa repercussão. Aí, aquilo parece que deu um toque na cabeça dos caras, dizendo assim, se a gente, eu vou votar com essa gente que expulsa o Gregório, uma pessoa tão querida de um restaurante, ou surra um cadeirante, então, com quem que eu estou votando? Então, acho que a gente, nós levamos o pronto-apé inicial. Porque, depois que você foi expulso, aí pode expulsar todo mundo de restaurante, depois que bater no aleijadinho, então pode espancar todo mundo, vale tudo. É assim que eles agem. E, bem-vindo, depois que a gente começa a conversar muito na internet, quando junta eu, você, o Beto Máfrio, o Gerson Carneiro, para falar do quengaral, para falar sobre o sexo. A Bolsa Tuinto. A Bolsa Tuinto. Eu não sei se você lembra daquele figura que veio nos agredir uma vez, que eu chamei de Exu Capado. Lembro. E você disse... E eu disse, Exu não pode ser capado. Não pode, porque Exu é viril, mas aquele era. Aquele cara direito é Exu Capado. Até para me escrever aqui, eu pedi o nome e eu coloquei Entidade, Centro de Macumba Exu Capado. E vou dizer por quê. Porque eu descobri que aqueles têm medo. Na minha rua, só é uma rua, um pedacinho da rua, só tem conservador. Aquelas veinhas, os veinhas lá, ninguém gosta de mim porque eu sou o único pretista. Quando chega no domingo, eu pego, ponho o meu som lá, Silvio Rodrigues, Chico Buarque, vou conferir as minhas músicas. E é uma reclamação, não pode ter barulho, ele xinga, enfim, chama a polícia, quer prender, quer bater. E uma vizinha, é macumbeira, ela começa a... Ela leva o pessoal lá na garagem dela e o surunguguê começa no domingo a meio-dia e vai até as três da manhã. Ninguém fala nada. Os caras têm... A direita tem medo de macumba. Nós temos que ir para a rua, nós temos que fazer encruzilhada, a rea despacha contra esses caras, entendeu? Tem que fazer reza brava. É isso. Eles têm um medo desgraçado da macumba, meu filho. Eu descobri isso. Vamos lá, quem vai ser? O povo está tímido hoje? Está todo mundo aí? O que está acontecendo? Por favor, colega. Vem aqui para frente. Subiu uma coisa vermelha. Faz uma filinha aqui. Enquanto ela vem, você falou o negócio do promotor que prendeu o Lula? Você falou que o Lula pediu a prisão do promotor? O que é? O Moro. O Moro pediu a prisão do promotor porque não podia prender antes dele. Não estou falando. Ele vai fazer piada com a prisão do Lula. Isso não demora muito. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou aluna de História e já minha terceira tentativa de fazer faculdade. E eu sou uma dos usuários do Fies, né? Se quiser esperar aí... E o bem-vindo está acabando com o meu TCC. A galera... O que é TCC? Negócio de macumba também? TCC é a substância ativa da maconha, sabe? TCC com THC. Não deixe nunca... Tem muito aluno meu que faz assim, TCC com THC. É isso. Falou que ele está acabando com o seu... Não deixe nunca ele acabar com o seu THC. É assim, a galera do ensino médio acabou com uma ideia minha. Eu queria falar sobre a minha geração, o quanto a minha geração não tinha participação política, o quanto não se conversava. E meu namorado me deu uma ideia de usar os filhos do medo, que parecia que a minha geração era os filhos do medo, pós-ditadura. E eu queria falar sobre isso. E aí, o ano passado, essa meninada foi para a rua, reivindicou, falou. Falei, bom, está meio nebuloso. Aí minha amiga, que está ali, que é muito tímida, ela teve uma ideia. Vamos falar sobre o uso do humor na política. Ela, a princípio, queria falar na ditadura. E aí ela falou assim, não, uma professora falou, não, vamos falar sobre os tempos atuais. Então, aí o bem-vindo fala que o humor não pode ser, ele não vai conseguir convencer ninguém. Aí já fiquei meio triste. E aí, o que vocês têm a nos dizer? A primeira a falar isso foi a Laerte, que disse isso. Eu disse que o humor, a gente só ri do que a gente conhece. Se o companheiro contar uma piada política para o companheiro ali, ele vai rir, porque ele comunga da mesma ideia, provavelmente, que eu acho eu, se não for um policial federal, é um companheiro. vai rir também. Então, na verdade, a gente só ri do que a gente reconhece. Não é que o humor não convence ninguém, não. Ele reestabelece o diálogo. Laerte, é contigo. O Enfio, que foi mencionado agora há pouco, ele morreu muito triste. Ele não estava mais... Aliás, ele foi demitido da... Ele foi demitido da Estué com a desculpa... A desculpa alegada pela Estué foi que ele não estava mais produzindo textos de humor. Ele estava, mas ele estava com o humor ardido, pesado, declaratório, maniféstico, sabe? porque ele estava sentindo a urgência de um tempo. Ele estava prevendo o golpe, o golpe nas diretas já, a derrota das diretas já. Foi um golpe também. Foi um golpe também levado a cabo pelo Tancredo Neves, levado a cabo por forças que estavam interessadas em mudar tudo para que nada mudasse. a história do Leopardo, do Gatopardo. E o Enfio, com quem eu trabalhei durante um tempo, a gente fazia, produzia material para os sindicatos, material para o MDB, para as eleições, ainda dentro desse espírito da frente. E foram os últimos momentos desse espírito da frente. Porque, logo em seguida, eu lembro de uma conversa que eu tive com ele já no telefone, a gente já brigando, assim por causa da amnistia. E ele, eu dizendo, vocês estão aceitando uma amnistia de joelhos, vocês estão fazendo, vocês estão topando tudo em nome de uma pequena fresta que estão te oferecendo. Já não é mais a ditadura, é uma nova ditadura. E a gente discutia. Eu não fui fundadora do PT, ele foi. Aliás, hoje me chamam de petista por aí, nunca fui. Mas é isso. E, a partir dali, a evolução do quadro clínico dele, da AIDS que ele teve, foi também pesando sobre o espírito dele, sobre a capacidade que ele sempre teve de ser cínico e rápido nas respostas e nas piadas. Ele tinha uma presença de rapidez muito grande. Mas eu não sei bem por que eu comecei a falar isso, mas eu acho que tinha alguma coisa a ver com... Com o humor e também com o momento da dissensão, um momento em que essa frente, que era tão aparentemente vitoriosa durante o tempo gordo da ditadura, essa frente antiditatorial que nos unia a todos, quando começou a abertura, quando começou a tal da distensão lenta e gradual do Geisel, começou a se fragmentar com uma rapidez impressionante. Então, quando chegou em 1980, tinha o pessoal a seco para fundar o PT, mas tinha os comunistas. Eu era do pessoal dos comunistas. Não, vamos manter a unidade, vamos não sei o quê. E essa unidade já tinha ido para o espaço. Então, eu falei isso tudo porque, em algum momento, cabia na conversa. Então, vocês tratam de conversar, segundo viagem. Pode, enquanto isso, o outro rapaz vai indo ali. Vocês sabem como é que eu virei comediante, como é que eu virei humorista? Eu sempre fui uma pessoa engraçada, sempre fui muito bem-humorado, mas foi a repressão que me tornou comediante e humorista. Em 1978, em Brasília, eu estava apresentando um espetáculo, que era um espetáculo político. E, na primeira noite, com 10 minutos de espetáculo, subiu no palco um agente federal, com um bloquinho, e disse, o senhor está intimado, na frente do público, a comparecer amanhã na Polícia Federal. Eu disse, o que é? Não lhe interessa, compareça. Como é que você faz um espetáculo depois disso? No dia seguinte, eu tomei três horas de chá na Polícia Federal, para, finalmente, o cara dizer, o senhor começou o espetáculo ontem, com 20 minutos de atraso, e a lei de 46 só permite 15. O senhor está multado em dois cruzeiros. Porra! Só isso? Multe. Na mesma noite, essa noite seguinte, outra multa, outra intimação. Foram 15 dias de espetáculo em Brasília, num processo surrealista, onde eu era intimado diariamente à Polícia Federal, por qualquer motivo. Já nos últimos dias, ele puxava uma pasta, eu tinha feito a luta armada, e tinha conseguido escapar vivo e desaparecido, ele puxava uma pasta da gaveta e dizia, aqui está a sua vida e nós sabemos tudo sobre ela. O senhor tome cuidado, porque nós sabemos o que estamos fazendo. Era um processo diário, de seis horas de chá de Polícia Federal em Brasília, de vandrelização. No último dia, plantaram um documento falso no teatro, dizendo que a gente podia ficar pelado, fazer o que queríamos, não sei o quê, e tal, e tal. Eu fui embora para Salvador, e esse documento me acompanhou como sendo eu o principal suspeito de ter feito esse documento. E isso rolou um inquérito de mais um ano de perseguição comigo em Salvador, respondendo inquérito, fazendo exame grafológico, provando que o nariz de porco não era tomada, e tudo mais. Isso me levou a uma depressão profunda. Uma profunda depressão, porque nós estávamos saindo da ditadura, eu tinha o nome de Guerra Inácio de Souza Barros, aliás, eu já tinha bom humor, eu tinha um general chamado Souza Barros, aí disse, que nome é o teu nome de Guerra? Bota o sobrenome dele para foder com ele. Inácio de Souza Barros. Então, eu entrei em profunda depressão, porque também puderam o dedo na minha cara, disseram, se o senhor não tomar cuidado com o que o senhor diz em cena, o senhor nunca mais vai voltar a fazer teatro, porque nós vamos lhe matar. E aí eu pirei, deprimi, não comia, fiquei pesando 67 quilos, perdi mais da metade dos meus dentes, porque descuidei, porque entrei em pânico, a saúde foi para as picas, enlouqueci, enlouqueci, um processo de vandrealização, foi uma tortura psicológica horrorosa. E, graças à psicanálise, depois de um ano de psicanálise, eu consegui voltar ao palco, rindo, eu passei a fazer sátira política, já que eu não podia falar sério, eu falei, ah, eu vou contar piada. E foi assim que eu virei humorista. Quer dizer, do limão eu fiz uma limonada, eu não era para ser exatamente comediante e humorista, e acabei me tornando um grande comediante, um grande humorista, por causa justamente da repressão. O riso foi a minha salvação, o humor foi a minha tábua de salvação, como é de muitos companheiros. O humor é para você ficar na lista bom, não é? Olá, boa noite. Laerte, você começou dizendo que, no início, você achava que o humor era uma arma, uma bomba, que iria atacar, mudar a opinião do outro lado, e depois você começou a entender que é também guarnição para quem está do lado de cada fronteira. E guarnição, ela não é só alimento, ela é também, nos exércitos todos, é também o lazer, a distração, o humor, nas guerras mais recentes, que a gente tem registros mais fáceis, tinham shows, espetáculos, strip, um monte de coisas do tipo. A guarnição é o pão e o circo, desde sempre. E tem dois lados. Tem o lado de manter a tropa que está na trincheira e tem também o lado de trazer mais tropas, porque a pessoa que não está comendo vai para o lado que tem o pão. A pessoa que não está se divertindo vai para o lado que tem o circo. E a gente tem, falando aquilo que acho que nem precisaria, é bastante óbvio para todo mundo, a gente tem um óbvio de que a gente tem bastante disso já desde sempre da história do Brasil toda. Um sistema que faz manutenção, que dá bastante humor. E, quando você disse que a piada, o humor, ele só faz sentido quando tem um entendimento, a piada, quando a gente não entende, incomoda, a gente se sente incomodado. Se alguém me conta uma piada e eu não entendi, eu vou buscar, pelo menos, entender o que a pessoa quis dizer. Já não vai mais ter graça, mas, pelo menos, eu fui atrás. E eu acho que isso é um potencial muito grande do humor. Criar provocação para a pessoa chegar e olhar para aquilo, mas isso não tem graça. Eu não entendi qual é a piada. E a pessoa ir atrás de também entender e começar a compactuar ideologicamente para buscar, principalmente os menos, os que já não têm uma postura definida. E, recentemente, a gente teve algumas intervenções populares que eu acho que foram bastante humorísticas. Agora, recentemente, a gente teve uma farofada em frente ao triplex dos Marinhos. Aquilo lá foi fantástico, foi de extremo humor. Teve um cara que apareceu atrás de uma reportagem da Globo com o triplex dos Marinhos, Paraty. Aqui em São Paulo, a gente teve o churrasco da pessoa diferenciada. Também... Em Gianópolis. Em Gianópolis, quando não queriam construir o metro lá, porque iam vir pessoas diferenciadas. Aí as pessoas diferenciadas deram um churrascão na rua para todo mundo para mostrar que as pessoas diferenciadas estão lá. Então, assim, essas intervenções realmente faltam. E nós, realistas mortais, não temos tanta graça quanto vocês que conseguem viver disso. Será que não poderia ser uma possibilidade, uma oportunidade de vocês também ajudarem, auxiliarem o que a gente pode fazer que seja... que tenha graça e que provoque o outro lado a tentar entender a nossa piada? É isso. Obrigado. Bacana. Antes... Passar para a mãe. Antes dos comentários aqui, só queria fazer um papel... É melhor passar para a mãe. É, para entender aqui. Papel de chata, quem está medindo a mesa. O mundo está chato. Eu sou a chata da mesa, no caso. Ainda bem que o Gregório acha que o mundo não está chato, porque daí ele não vai achar que eu sou chata. É você? Dois, três... Bruno também? Não. Mas o de trás, sim. Então, passar na frente do Bruno. Então, a gente podia... Encerrar por aqui. É. Inscrições. Oi? Tá. Tá bom. Ah, você é da Polícia Federal? Companheiro policial. Eu não sei. E aí a gente encerra as inscrições. Vamos ouvir mais umas duas pessoas. Aí a gente passa para a mesa. Pode vir. Eu queria falar sobre o que esse rapaz falou enquanto ele vem. Duas coisas. O Chico Anísio uma vez me disse bem-vindo, o humor tem que ser óbvio. Se ele não for óbvio no enunciado, o outro não entende e o humor não acontece. Ouviu, companheirão? Não tem essa coisa de querer entender a piada, não. É que estão contando errado. Se você não entendeu, é porque contar errado é a piada. A piada tem que ser óbvia. A outra coisa que tem me ocorrido esses dias é a guerra do Vietnã. Nós estamos sendo muito lerdos. E aí ele falou, não tem uma solução. Nós estamos sendo muito lerdos. A gente fica assim, vamos convocar a militância para um ato na praça. Vamos convocar a militância. A militância tem que estar atenta. O que significa essa porra? Porra nenhuma. Militância, militância, militância. Militância é uma coisa ideal, não existe. Os vietnamitas criaram formas, milhares de formas de combater a invasão americana. Nós temos que ser criativos, como foi o pessoal de Paraty, como foi o menino que chegou. Nós temos que encontrar entre nós formas criativas, permanentes de luta contra esse sistema. É isso que eu queria dizer. buscar a nossa criatividade. Quando eu crio um canal de humor, é o que eu posso fazer nesse momento. Vamos passar. Eu queria... Desculpa. Não, não, vai lá, Gregor. Eu queria... Você falou uma coisa que é engraçada, que a gente, às vezes, é pouco... Hoje em dia, a esquerda e o humor mesmo é pouco sedutor por causa dessa questão da obviedade. Porque o discurso dos lados lá é mais óbvio. É muito óbvio. Estão roubando, estão pilhando este país. Estão assaltando. E o nosso discurso frente a isso, qual que pode ser? E, quando eu digo nosso, é de algum lugar dessas esquerdas, mil que podem existir no mundo. É. Eles quem, para começar? Quem são eles? E eu acho que é importante a gente lembrar que a gente, em termos de uma esquerda, estão denunciando a corrupção muito antes deles, que só começaram a denunciar agora porque acho que o governo é de esquerda. mas, em algum lugar, essas palavras, transparência, ou mesmo revolta, são palavras que definem a esquerda. Não a direita. Então, o que mais me incomoda no Brasil é ver o sequestro de palavras que pertencem à esquerda, como revolta, indignação, mudança, transformação. São palavras incríveis. E as palavras estão sequestradas em cativeiro pelos setores mais reacionários, que botaram uma arma na cabeça da palavra mudança e estão dizendo essa palavra é minha. mas não, e a Laerte definiu perfeitamente. É gente que quer mudar porque já está... Mudar para que não mude. Assim como o golpe de 64, que chamam até hoje revolução em alguns calendários de bancos brasileiros. Essa palavra revolução é da esquerda. Essa palavra golpe é da direita. No sentido assim, é um golpe. Por que é um golpe? Qual é a definição de golpe? O Milord dizer que o golpe é a revolução deles, em algum lugar. Mas tem isso. É bom a gente lembrar só que essas palavras são nossas. Quando você vê Eduardo Cunha falando em transparência, ou quando você vê Marta Suplicy indo para o PMDB para lutar contra a corrupção, ou quando você vê pessoas falando em mudança, em transformação, que nunca quiseram transformação de coisa nenhuma, eu acho que a gente tem que ficar de olhos abertos. E lembrar que essas palavras, revolta, indignação, transformação, são palavras nossas, muito antes de serem deles. Então, vamos resgatar as palavras. Muito boa noite. Eu não sei se eu consigo ser bem ouvido, acho que sim. Eu não pude me controlar e não vim aqui, pelo menos, saudados. A primeira vez que eu vejo quase todos, acho que todos vocês de perto, alguns eu conhecia por um monitor de computador ou coisa do tipo. Vocês são maiores do que no monitor de computador, isso é um pouco assustador. Essa máscara é para andar nos jardins, assim, para não pegar alguma coisa? Poxa, achei legal, viu? Mas, então, eu ouvi umas coisas muito interessantes e eu acho que a primeira é fazer um aponte com o que você, Gregório, falou, que o humorista tem que ter uma desconfiança constante. Olha, Gregório, analisando a minha própria história, e eu vim da classe trabalhadora, a minha mãe foi dona de casa, hoje ela tem dois empregos na área da saúde, e meu pai trabalhou numa montadora de carros, é mecânico até hoje, mas, enfim, e como eu desloquei daquele ambiente cultural, fui para a universidade, milhões de coisas já aconteceram, o que é que foi diferente, o que é que me tirou dali? E foi essa desconfiança, essa mesma que o humorista tem, eu não sou humorista, quer dizer, eu sou engraçado às vezes, mas não humorista, e não pretendo ser, eu espero que eu não tenha que viver uma repressão tão grande de que eu não consiga nem mais lutar armado e eu tenha que virar humorista para viver, mas essa desconfiança, para mim, eu acho que ela tem que ser ubíqua, ela tem que estar em todo lugar, essa desconfiança é o que eu chamo de uma consciência crítica, de um eterno questionamento sobre o mundo, eu acho que isso é o que nós precisamos primeiro manter nas pessoas, porque eu acho que as pessoas nascem questionadoras do mundo, e elas vão aprendendo a resposta certa que é ensinada lá na escola, atrás do livro, é só olhar, e agora, como, e não só enquanto humoristas, eu até achei interessante o que o rapaz falou, vamos tentar fazer uma piada, ainda que a pessoa não entenda, porque ela vai procurar correr atrás do significado, mas depois eu também entendi que essa questão da obviedade também era muito pesada, e eu acho que ela mostra um pouco do porquê isso não dá certo, mas, fora desses campos, o que é que daria certo para a gente disputar a questão da consciência, porque as pessoas entraram na universidade, mas elas entraram em um ambiente que é elitista, com uma cultura elitista, e elas vão sendo ideologicamente cooptadas por essa ideologia que não é delas, essas pessoas novas que entraram na universidade, elas vão reproduzir uma ideologia que não é originalmente delas, e nós estamos perdendo isso, Então, assim, o que é que nós precisamos fazer todo dia? Quer dizer, qual que são as estratégias que vocês diriam para a gente fazer essa disputa? Obrigado. Obrigado. Eu vou começar a fazer o aparelho de chato agora também. Evangelização, meu filho. Renato e Renatas, chatos. Bora lá, próximo. Próximo. Vamos para uns três ou quatro para a gente poder circular. São nove horas, o auditório fecha às nove e quinze. Não, não é. Brincadeira. Brincadeira. Pode? Não, é o senhor mesmo. Evangelizar, meu filho. Formar grupos de jovens e explicar de politizar, aplicando, começar tudo de novo dando consciência política a todos eles. Vamos lá. Vamos lá. Pode me deixar falar? Ah, porra, você falou a vida inteira, agora quer falar mais ainda? Vai, Jairo, fala fundo. Dá para ouvir direito? Está gravando, está gravando, Jairo. No microfone. Está certo. Eu estou abituado a falar fora do microfone. Bom, eu quero dizer uma coisa. Eu sou paulista, sou paulistano, e eu estou de paletó e gravata, não é porque eu seja tucano, muito menos da Polícia Federal. É porque eu fui falar com o gerente do banco para negociar, retor, para negociar, renegociar empréstimo. Vamos deixar isso bem claro. Mas o que eu queria falar é alguma coisa que eu não lembro agora se foi a Laerte ou foi o bem-vindo que começou, que tocou na questão, mas é o fato de que eu sinto atualmente, e eu senti a mesma coisa no debate do qual eu participei, organizado lá pelo, pelo, pelo Barão de Tararé, pelo Altamiro Borges, pelo Altamiro Borges. Que é o Barão de Tararé. É. Presidente vitalício, de honra do Barão de Tararé. Ele não chega nunca ao final, você fica assim, ele vai. É o seguinte, é a questão do humor, do humor e do estado do humor atualmente no Brasil. porque uma das primeiras peças que eu fiz, uma grande parte das pessoas que está aqui não assistiu, muitos, aliás, nem deveriam ter nascido na época, que se chamou Liberdade, Liberdade, era uma peça, francamente, contra a ditadura. Mas ela tinha sido escrita por duas pessoas com grande relacionamento no Brasil e internacional, que eram Flávio Rangel e Milor Fernandes. E eles conseguiram que na estreia do espetáculo e na primeira semana toda do espetáculo, no Teatro Opinion do Rio de Janeiro, estivesse presente o correspondente do New York Times. E o espetáculo tinha no papel municipal Paulo Otrane, que era um ator respeitadíssimo, de muito nome, respeitado pela direita. E o crítico do New York Times achou o espetáculo fabuloso e escreveu uma crítica que saiu no dia seguinte no New York Times. Bom, esta crítica no New York Times foi o atestado liberatório de Liberdade e Liberdade, que estava na censura e estava ameaçada de ser liminarmente proibida. Muito bem, nós fizemos essa peça, eu não fiz a peça no início, quem fez a peça no início foi o saudoso Oduvaldo Viena Filho, o querido Vianinha. Eu fiz a peça a partir de São Paulo. Ficou dois anos sem cartaz. Era um espetáculo nitidamente contra a ditadura, evidentemente dentro dos limites do possível. Depois, mais tarde, eu escrevi duas peças que fizeram bastante sucesso, fizeram sucesso enorme, levando em conta que eu faço pouquíssimo televisão e não tinha patrocínio, não tinha Lei Rouanet, não tinha nada disso, que eram, foram a voz do Brasil e o país do Sunday. Esses dois espetáculos foram feitos, foram montados ainda antes que o Brasil tivesse eleito o primeiro presidente da República, em voto direto. e foram peças que foram montadas num país que era um país que estava não mais sob uma ditadura de direita, mas ainda num regime de direita, em que a esquerda era minoria, em que continuava havendo prisões de gente de esquerda. Não tanto como na ditadura, mas continuava havendo. Muito bem, agora que o PT está há 12 anos no poder, eu vejo que o humor e o humor daquela época era o humor do Pasquim, o humor do Ziraldo, isso, era o humor de esquerda. Agora que o PT está no poder há 12 anos, o poder não, está no governo há 12 anos, eu vejo que o humor no Brasil está o humor de direita, está o humor reacionário. E eu fico espantado com isso, fico espantado, eu não consigo compreender por quê, o que aconteceu, o que houve para que a situação chegasse a esse ponto. Quando nós deveríamos ter humoristas, eu não digo que fazendo o elogio, fazendo a saudação do PT... Jairo, vou ter que te interromper, 30 segundos para encerrar, porque senão a gente... Tá bom, então eu gostaria que a mesa, essas pessoas muito mais capacitadas do que eu para falar sobre isso, discutissem e tentassem explicar por que o humor no Brasil atualmente virou o humor de direita, virou o humor de direita. e pensar em fazer o humor de esquerda é uma loucura. Maravilha. Eu peço que vocês falem isso, por favor. Eu gostaria de saber por quê. Obrigado, Jairo. Obrigado por tudo. Vamos continuar ali na fila, entre sem bater, por favor. Não vai responder, não? Não, mas se você puder responder junto, Gregório, pode ser? Como responder, como? Juntar umas duas ou três. É, umas três espadas aí. Pelo menos mais uma. Vamos mais uma e aí tem mais quatro pessoas para falar. Aí a gente, porque senão a gente não vai conseguir dar conta. Vamos combinar assim, mais uma e aí... Três minutos, vamos lá. Bom, eu não estava escrito, mas eu fui obrigado, depois eu vim vindo falar que eu sou da Polícia Federal, aí fica muito mal para mim, até porque eu sou vereador do PSOL, então você imagina o que ia ser no meu partido. não vai ser sacanagem, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Não, pior que eu vou procurar um psiquiatra na lista, porque uns falam assim, eu sou ultra-esquerda lá na Câmara, aí outros falam, você está com a mão com o PSDB. E aí, quando eu chego no meu partido, os caras falam que eu sou social-democrata, então eu já estou aqui procurando psicólogo, psiquiatra. Bom, mas assim, vocês, como acabam fazendo toda essa questão de humor, a questão da charge, um monte de questão, também, eu acho, na mídia. Como que é isso, questionar essa mídia nesse tempo de humor, de ódio que nós estamos vivendo? Isso é uma coisa. Uma outra coisa, também é um pouco, eu acho que o Ben-vindo falou uma coisa que eu... O negócio da conciliação de classes, a esquerda está 12 anos, nós estamos 12 anos lá no governo. E como fica também, a gente fala, igreja, a gente fala, a mídia golpista, mas também, o que a gente fez um pouco para a gente tentar democratizar um pouco mais essa mídia? Eu participei bastante desses debates e eu acho que como que fica um pouco essa questão? Bom, e aí vou referir de novo a ele, agora vou ser divergente dessa mesa em um outro, o único aspecto que o Ben-vindo falou, porque quando as pessoas chatas são coisa de viadinho, eu acho que é o contrário, eu acho que se eles fossem viadinhos e dessem o rabo por 30 minutos, seriam mais felizes, porque os meus amigos gays, trans e lésbicas são todos muito legais, eles são muito bem-humorados, então geralmente é falta de ser viadinho é porque está deixando esse pessoal bastante atento. Você não chama seus amigos gays e lésbicas de viadinhos, viadinho é pejorativo usado para a direita, o resto é gay e lésbica. Vamos lá. Vamos combinar aqui, a mesa responde essas duas perguntas e depois a gente passa. Começa com o Gregório. Começa pelo Gregório. Está super ansioso aqui do meu lado. Eu adorei essa pergunta que é uma ótima pergunta do Jairo. Por que o humor ficou de direita? Eu acho que o humor ficou de direita... Está bom, está bom. É o Mariana Democrática. Eu quero saber se nós emprestamos o Chico Caruso, que ele não tinha humorista na Globo, se é possível ser convertido, o humorista pode ser convertido ou ele só está emprestado? Porque eu conheci o Chico Caruso de outro tempo. Devolvam o Chico Caruso. Convivemos na ditadura. Queria saber do Laética, até mais próximo. Tirei o impostor do Globo. Eu acho que o humor, ele está realmente, tem toda uma faceta hoje em dia assustadoramente de direita e o que me incomoda não é o fato de ser de direita, de não ser assumidamente de direita, de fingir ser partidário e de achar que está sendo de oposição. Porque, para mim, o grande problema, e acho que ficou direita, na crença de que a direita hoje é oposição. Quando a gente sabe que a direita hoje é governo, esse que é o grande problema. Você achar que você está sendo... Aliás, a direita é sempre governo. Já dizia Deleuze, a esquerda é oposição por definição. Não existe governo esquerda. Então, o humor, para mim, que é esse lugar da oposição de modo geral, me incomoda ver pessoas achando que estão sendo contracorrente, falando a mesma coisa que os seus bisavós, caso eles fossem reacionados, como geral o caso. Falando a mesma coisa que a ditadura militar. Então, você vê o humor batendo, por exemplo, em pobres, negros, em mulheres. O humor, quando o humor está batendo nas mesmas pessoas que a polícia, está errado. Porque eu acho que... me incomoda profundamente a impressão de muitos humoristas de que nós estamos vivendo numa ditadura comunista e, por isso, fazer humor contra a esquerda, ou o Poitê, ou seja, quem for, é um humor corajoso. Quando, se esse humor está indo junto com a Veja e com o Globo, não é exatamente corajoso. Ele não é contra... e a Polícia Federal e o Ministério Público, ele não é contra nada. Este humor, sim, é um humor a favor. E eu acho que é isso que é importante da gente, antes, ressignificar quem é o poder. Você tem que rir do poder, na minha opinião, e não das potências. Eu acho que o problema é quando você está deslocando o alvo do humor do poder para as potências, que somos nós, que é o povo, que são as pessoas que estão justamente de quem você deveria estar do lado. Então, você está dando uma cotovelada do lado, sem perceber. Então, o que me incomoda é isso no humor, essa falsa impressão que as pessoas têm de que quem está no governo é a esquerda. Só isso. bom, uma coisa que me incomoda nesse momento bastante são os julgamentos sumários. É a rapidez com que a gente chega à conclusão de que alguém está do nosso lado ou está contra nós. O caso do Chico Caruso é exemplar. O Chico Caruso é um grande amigo meu, é um mestre meu. Ele me ensinou muita coisa sobre a profissão, sobre a dignidade da profissão. E, quando eu vi ele sendo acusado de ser cachorrinho dos Marinhos, de fazer o seu que lá, eu fiquei indignada. Eu fiz uma pequena nota no Facebook como forma de me manifestar solidária ao Chico. Eu acho, sim, que houve um julgamento sumário em vários trabalhos do Chico. Acho que ele tem uma posição que é de um conservador liberal. Ele não é um anarquista, ele não é um sujeito que está aí com uma posição absolutamente cagando para tudo, uma coisa assim, e, nesse sentido, ele estaria também se desobrigando de qualquer tipo de respeito ao governo. Ele não é um anarquista, ele é um liberal, é uma pessoa liberal, mas ele é digno, ele é muito digno, e é um grande chargista e caricaturista. Eu acho que a gente está vivendo um momento escorregadio, para dizer o mínimo, em que reputações vão para o esgoto, assim, numa velocidade absurda, por conta de uma palavra, por conta de uma frase... Uma charge diária contra o povo sacaneando todo mundo. É uma charge que está sendo, como se chama, que está exprimendo um pensamento dele. Ah, Laerte, eu sou carioca, leio o Globo todo dia, chega a dar nojo, dá vontade de dar porrada no Chico. Você está vendo? Você quer falar? Não. Mas eu faço parte da mesa, eu tenho direito de interferir. Você quer trepar comigo? Qual é o problema seu? Então deixa eu olhar. Quer me beijar, quer pegar meu pau, quer fazer o que comigo? Bem-vindo. Gente, espera aí, eu vou ter que assumir a mesa aqui. Sérgio, calma aí. Você acha que é assim, que é com ódio que resolve? Você acha que é com ódio que resolve? Calma, vamos lá. Você acha que eu vim aqui para ser agredido? Acha que eu vim aqui para ser agredido? Acha que eu vim aqui para ouvir seu ódio? Sérgio, por favor. Sérgio. Sérgio, 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 Sérgio. Agradeço a sua hospitalidade. Agradeço a sua hospitalidade. Eu sei que o clima não é... Eu estava falando a seguinte coisa. Deixa a Laerte falar. Você está com a Laerte. Eu estava falando quando fui... É que me irrita, sabe, Laerte? Eu vejo todo dia no Globo isto. Eu sei que você... Eu não posso fazer julgamento. E o que eu quero dizer é que esta é uma posição de um liberal conservador e que é uma pessoa de grande dignidade e de grande talento e da maior importância na história da caricatura e do humor brasileiro. Uma das coisas que eu acho que nos choca hoje é como o humor parece magicamente ter migrado da esquerda para a direita. Tal não se deu. Quer dizer, presentes naquele momento do Pasquim, que era o momento de resistência à ditadura, havia grandes doses de conservadorismo. A população LGBT era hostilizada diária. Em cada edição do Pasquim, o feminismo foi ridicularizado durante muito tempo em publicações que eram ditas de esquerda. Então, esse tipo de movimento ideológico não é uma coisa assim. era tudo de esquerda, foi tudo para a direita. Não é assim. A complexidade das questões que movimentam e que inquietam a intelectualidade brasileira, e eu estou me referindo aos jornalistas como parte dessa intelectualidade, não vai assim, da esquerda para a direita, tão simplesmente. Então, se grande parte dos chargistas hoje está convencido de que há um problema, há uma luta anticorrupção em marcha e que acha que essa luta é para valer e que precisa ser respeitada, essa gente também tem a convicção de que o governo está espermeando e tentando salvar todos os seus... Como se chama? Tudo o que tem para ser salvado. E, de muitas formas, e muitas vezes, de maneiras ridículas. eu acho que é inegável que as estruturas que foram construídas em órgãos de governo, em estatais, que estão permeadas pela corrupção, é inegável isso. É inegável. A gente podia também considerar que, se é possível, o capitalismo, de alguma forma, sobreviver sem a corrupção. A gente pode partir para vários tipos de consideração. Agora, de repente fazer uma tábula rasa e dizer que fazer um grande achatamento da questão e dizer que quem está propondo a continuidade das investigações é de direita e quem está querendo defender o Lula é de esquerda. Eu não sei. É simplismo, acho. Ok. Eu posso só fazer uma salva muito rápida? Agora. É muito rápida a ressalva. Eu achei maravilhoso isso que o Laerte falou, é que a Laerte falou. E eu acho maravilhoso a gente lembrar, por exemplo, que o Chico Caruso não está no mesmo lugar dos humoristas que eu falei agora, de direita. Não é disso que eu estou falando. Ele tem uma posição política clara e, se você concorda ou não, é um outro tipo de humor que, na minha opinião, ele faz do que o que se faz hoje em dia no humor político da direita. É outra coisa. Quando eu falo humor desse humor político que eu não concordo, você vai ver, por exemplo, uma porra de um stand-up, stand-up político, chama-se. Ou o Lula está mais bebo do que o Lula. Isso é humor político? Você dizer que uma pessoa é feia ou que o outro bebe ou que... Entendeu? O que me incomoda mais no humor de direita hoje, mais do que o fato de ser de direita, é o fato de que não é político ou é político da pior maneira, pela ignorância. Então, se você tem críticas ao PT, tem milhões de críticas que você pode fazer ao PT, hilárias. Inclusive, a Laerte faz muito bem. E eu acho que o Chico às vezes faz também. Eu acho que o Chico às vezes acerta na mosca. Então, eu acho que é muito importante que a gente também ressalve que não é possível se fazer críticas isso ao PT ou ao que for. Eu acho que é fundamental que se façam. O problema é a qualidade delas. Só isso. Sigamos com a fila. Temos mais quatro pessoas. E vamos fazer de uma vez, Renata. E aí vamos fazer seguidinha e depois a mesa comenta para a gente poder terminar num tempo em que as pessoas Tem que ter humor, mas tem que ter cólera aqui, viu, gente? Foi tudo ensaiado. É humor nos tempos de cólera. Boa noite. Eu não me vejo começar a falar aqui se não falar como se fosse no ar. Oi, meu nome é Yuri. Eu era um fascista e falava por são mitos. Então, obrigado. uma coisa que eu escutei do Viver que eu achei interessantíssimo que é a não leitura de uma moçada que está se movimentando a favor da comunidade, da sociedade em si. E eu era um deles. Inclusive, o meu conhecimento político começou, na verdade, um embate político na minha vida, na minha vida, começou quando comecei a assistir o vídeo dos Portos Fundos e depois eu procurei um livro chamado Put some Far off, que é seu também. Então, a partir dele, eu comecei a procurar outros livros que começaram a me enriquecer mais. E isso começou a me trazer as dúvidas que você comentou. E, nessas dúvidas, me surgiu um fato recente do Adnê, nos dois casos que ele falou sobre o iogurte ativista e o... Chico Borga. Jorando. Jorando. É, exatamente. E, assim, foram vinculados para uma emissora que sabemos que, querendo ou não, está atrelada ao PSDB. Eu queria saber qual é a visão de vocês com relação a isso. Vamos lá. Mas vamos seguir e depois... Tem mais os... Você? Pode falar aqui. Vamos? E aí, depois, a senhora é a última a falar. Boa noite. Meu nome é Ralfo e eu... Peço licença para compartilhar uma ideia que eu tive. Quando eu vi a Laerte, quando eu vi o Gregório, eu falei... E aí o Bem-vindo falou uma coisa, o Gregório... O Bem-vindo falou que a gente faz humor em velório. Em um momento triste, a gente faz piada da desgraça. Eu, quando tive um problema, fiquei hospitalizado, eu fiquei extremamente mal-humorado. E isso... Muita gente riu disso. E o Gregório falou sobre a apropriação que a direita faz de palavras da esquerda, como revolução e tal. E aí eu fico imaginando a direita no domingo gritando na rua, a direita unida, jamais será vencida. E aí eu fiquei... Quando eu olhei para a Laerte e o Gregório entrou, eu falei... por que eles vieram de Pichuleco hoje? E aí eu pensei... Está aí! Eu já tive um bloco de carnaval, todo mundo de prisioneiro, com um número assim na frente, que era a nossa data de aniversário. Eu achei que podia ser por aí. A gente também podia se aproveitar... Eles vão para a rua marchando com a direita unida jamais será vencida e a gente se apropria do Pichuleco. É essa a ideia. É isso aí. O Pichuleco é nosso! Respondendo a pergunta... Vou então começar. Respondendo a pergunta ótima dele, do Adnet, para começar, achei brilhante as duas coisas, duas colocações que falou, os ativistas, assim como o Chico Barco de Holanda. O Adnet, acho um dos humoristas mais geniais desse país, talvez, enfim, o que mais sempre me surpreende, o que mais morro de rir de tudo. Ele é um gênio, um gênio, um gênio. E eu acho brilhante o que ele está fazendo na Globo e acho que não é por ser na Globo que a gente tem que desprezar e nem demonizar. Eu sou contra a demonização da Globo nesse sentido e, sobretudo, contra a demonização das pessoas que trabalham na Globo, porque, embora a gente tenha que criticar a linha editorial da Globo, dos jornais da Globo, a gente não pode demonizar as pessoas que trabalham lá, até porque tem muita gente muito boa. O Adnet faz um trabalho brilhante na Globo, o Jorge Furtado é um cara que está na Globo, um dos maiores diretores do país, e faz um trabalho brilhante lá dentro, o Guel Arraja, tanta gente brilhante da Globo e continua lá dentro fazendo um espaço bom. E a verdade é que a Globo é uma empresa gigante e muito plural, assim como uma Folha. Uma coisa é demonizar a linha editorial, a página 2 da Folha, outra coisa é achar que todo mundo escreve lá é fascista. Claro, são as contradições, não é, Gregor? Exatamente. Tem uma coisa muito boa, uma fala boa do Seth MacFarlane, que é um cara que eu gosto muito, que é um cara que criou o Family Guy, que eu sou muito fã, acho que aquele desenho brilhante, esse cara é brilhante, ele foi demitido da Fox por causa de críticas que tiveram da direita ao Family Guy. E ele foi demitido da Fox, que é realmente uma empresa que tem uma linha editorial clara, que é de direita. E ele foi demitido e ele resolveu não vou para a emissora nenhuma, não vou para a emissora, vou lançar o DVD, só. A série toda, toda temporada de desenho vou lançar o DVD e vou me pagar em DVD. Ele pagou a série e ainda lucrou dez vezes mais, porque foi um recorde de vendas de DVD, o DVD do desenho animado dele. E para ele valeu muito mais a pena, inclusive, fazer isso. No ano seguinte, a Fox falou, opa, vamos renegociar, vamos reconversar isso daí, porque viu a grana que ele tinha ganhado, trouxe, pagou ele cinco vezes mais do que ele tinha ganhado vendendo DVD e o contrato dele ficou muito maior. E ele deu uma entrevista falando, como é que você voltou para a Fox? Por que a Fox quis de volta? Ele falou, a Fox provou, me chamando de volta, que eles são mais capitalistas que conservadores. E eu acho que, no fundo, é o ponto da Folha, a Folha é mais capitalista do que ela é conservadora. E eu acho que é o ponto em algum lugar da Globo. Por que a Globo tem um dinheiro? Porque ela é mais capitalista, porque ela percebeu que é interessante para eles ali. E eu acho que isso é bom, acho que é um sinal de saúde de uma empresa quando ela consegue ser, veja para não conseguir ser, mais conservadora do que capitalista. Porque se tivessem ali alguns colunistas, não tenho certeza, daria cliques a alguns colunistas menos conservadores. Não é à toa que está falindo. Mas é isso, não é à toa que está falindo. A falência da Justiça de Abril é a prova de que a gente não consegue nem ser capitalistas. Nem o capitalismo ele sabe fazer. Então, o conservadorismo, nesse caso, acaba atravessando. Então, acho que a gente tem que, sim, nesse caso, saudar o fato da Globo ter o Adnet, porque é brilhante. E, ao contrário, as pessoas falam que não adianta nada a pessoa fazer uma crítica e estar dentro da Globo. Claro que adianta, adianta para cacete. Ele está alcançando um monte de gente que a gente nunca vai alcançar. Exatamente. Muito bem. Rapidinho para a gente encerrar as falas da plateia. Bem, eu não tenho muita graça, mesmo não sei, nem sei contar piada, tá? Estou feliz, mas muito feliz, de ver aqui o bem-vindo, bem-vindo a todos, bem-vindo o nosso Gregório, do Vavier, que eu estou muito feliz de ver um rapaz jovem que não sofreu como nós sofremos a ditadura, mas que está firme aí, não para lutar contra a ditadura, mas contra a vinda de uma ditadura. E está ao lado do povo. O que eu realmente estou... Eu fico emocionada de ver essas coisas. Fico feliz de ver o Laerte aqui também conosco, porque, na realidade, é isso mesmo. Tem que ter diversidade e, para ter diversidade, tem que ter graça. tem que ter presença de espírito, tem que ter força. E a graça, o humorismo, foi a que nos salvou durante toda a ditadura. O Pasquim foi realmente uma coisa linda. Nós tínhamos opinião, tínhamos várias revistas, vários jornais que nos ajudavam, que nos levavam para frente, mas o Pasquim realmente foi uma pérola para nós. Assim como foi, para mim, a luta dos rapazes da juventude e dos estudantes, eu acho que a luta dos estudantes em 2015 salvou o 2015. Porque não foi feito merda nenhuma, a não ser eles. Eles nos libertaram e mostraram. É possível sim ir à rua, é possível fazer alguma coisa. Então, eles não me encheram de... Assim como eles me encheram de orgulho, de prazer, de saber que sou de esquerda, estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, gente, antes do bem-vindo falar, pelo amor de Deus, que eu vim... O barão de Itararé, Altamiro Borges, já veio duas vezes aqui me cuchichar, e eu tenho que dar dois recados. O primeiro recado é que... Esse não foi cuchichado pelo Miro, mas aconteceu agora, está acontecendo a reunião da Frente Brasil Popular. Já tem decisões. E já tem decisões sobre manifestações a serem desenroladas no dia de amanhã. Lê aí, ponto a ponto, rapidamente. Ah, não, errei. Errou? Então, tá bom. O que está comigo é do Rio. Então, é 11 horas... Eu tenho em São Paulo, 11 horas da manhã na Praça da Sé. É que no Rio tem uma longa programação, carioca mais ativa. Então, vamos lá, de novo. Amanhã, aqui em São Paulo, às 11 horas da manhã, na Praça da Sé. Dali vai se decidir se vai para a frente do Ministério Público ou se vai para a frente do Tribunal de Justiça, porque é tudo próximo ali. Mas, quem quiser, então, amanhã nos encontraremos para um pão com mortadela lá na Praça da Sé. Será o nosso almoço. E o segundo recado é que o Barão de Tararé não para nunca, porque a gente é maluco. E a gente já fez um monte de debate esse mês e vamos fazer mais um segunda-feira, às 19 horas, dia 14 de março, segunda mesmo, se tudo correr bem, mas vai acontecer, o futuro da indústria no Brasil. Bom, Márcio Postman, Clemente Gans e Cristina Frois vão estar lá na sede do Barão de Tararé, Rua Rego Freitas, 454, oitavo andar. Muito bem. Nesse é melhor o miro do imediável. Muito sério. Muito sério. Vamos lá. O que é que vamos fazer agora? Não, por favor. Agora nós vamos para os finarmentes. Eu agradeço o Barão de Tararé ter me possibilitado vir aqui hoje, a mesa que conduziu o trabalho, o Rovai, os companheiros da câmera, do som, a vocês que tiveram imenso carinho e benevolência comigo, muito feliz. Cadê o Sérgio, que a gente acabou batendo boca, já saiu? Vem cá, companheiro, por gentileza. Por gentileza. Sem cólera. Foi muito boa a sua intervenção, está tudo combinado, Serjão e bem-vindo. Tiveram uma excelente participação no debate de hoje. Existe amor em São Paulo, está vendo? Depois eu te... Depois o cachê, Sérgio, está ali com o Miro. Ele não acabou. Eu perguntei pelo Sérgio que eu gostaria que ele estivesse presente para dizer a vocês que se em algum momento eu me excedi por orgulho e vaidade, eu peço desculpas. Se me faltou humildade. E quero dizer ao Sérgio, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, calma, calma. Eu te agradeço. Eu quero aproveitar esse momento lindo que o bem-vindo evocou e convocando esse espírito religioso. Eu acho que de muitas formas... Eu não posso falar nada. De muitas formas, muitas vezes, a política é associada à religião. Então, é comum dizer-se assim, não, não discuto nem política, nem religião, nem futebol, por exemplo. mas são comparações falsas e bem ligeiras, para dizer o mínimo. Religião é outra coisa, tem a ver com outro tipo de preocupação e inquietação. E seitas, que são tipicamente religiosas, nos fazem pensar em sectarismo, em divisões, em coisas que organizam grupos contra grupos, que colocam pessoas e comunidades e populações contra outras. Eu gosto de ter tido a convivência que eu tive com religião por muitos motivos, até por questões ficcionais. Eu gosto muito do que eu aprendi com a religião. Mas, sobretudo, a ideia de comunhão, que eu acho que é uma ideia que é muito positiva e eu sinto que é algo que está acontecendo aqui. Comunhão, no sentido de que a gente está preocupado e preocupada com as mesmas coisas, inquieta e angustiada com coisas muito semelhantes e dispostos a tomar medidas e reagir de forma unitária. Eu fico feliz de ter vindo e ter estado aqui e agradeço também a todas essas pessoas que o bem-vindo sabiamente mencionou e eu pego carona. Também agradeço e ao Sindicato dos Engenheiros e ao Barão de Tararé. Obrigado. Que imperdoável. Nós temos que agradecer também, desculpa aqui, ao Sindicato dos Engenheiros, parceiros sempre de todas as nossas atividades, sempre nos recebe aqui. Um viva ao Sindicato dos Engenheiros pela nossa grande acolhida aqui. Obrigada. Viva! Gregório. Gente, finalizando aqui, adorei a conversa, adorei ouvir você. E... O que você está sendo sério assim? Achei que você está sendo sério. O que você está sendo sério? Está reclamando que eu estou sério? Eu sou assim, desculpa. Calma. Gente, essa não estava no script, só a do Sérgio Jão. Não, mas é uma boa pergunta até. Não, é uma boa pergunta, porque eu conheço o seu trabalho, desculpa. Não, 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 imagino. Prazer. É uma coisa que está muito importante para nós aqui, porque essa socialidade é o seu jeito. É, é. Não, não, é normal, pode perguntar, não tem problema. Não, realmente, perguntou por que eu estou sério. Eu sou sério mesmo, é engraçado, eu não tenho a menor vocação para... É, é. Eu sou sério, sou triste, muitas vezes. E... É, né, tem essa piada clássica, ele até se toalha do palhaço, com essa história, tem o sujeito que foi no... O sujeito que foi no médico porque estava tristíssimo, tem essa anedota velha que o Groucho Marx contava também. O sujeito que foi no médico porque estava tristíssimo, 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 deprimidíssimo. E o médico falou, já tentou remédio? Já, já, já tentei tomar remédio, não deu certo. Já tentou religião? Já, não acredito em porra nenhuma, não adianta. Cara, você já tentou ler livros de autoajuda? Já, só fico mais deprimido. Ah, então tem uma coisa que vai ser infalível. Por acaso, essa semana está nessa cidade, o circo maravilhoso que tem o melhor palhaço do mundo, que é o palhaço Grock. Eu duvido que você não morra de rir dele. Ele diz, doutor, eu sou o palhaço Grock. Mas somos todos, acho, os deprimidos, os detestáveis. E acho que hoje, especialmente, mas embora seja triste em vários sentidos e sério, eu vou fazer agora uma... Eu falei algumas vezes aqui de otimismo e acho que é muito importante a gente ser otimista, muito. Porque eu acho que é a última saída para começar, a gente não tem outra opção senão o otimismo. E o Milo dizia, o pessimista é uma pessoa que acerta duas vezes, quando acerta e quando erra. E tem um pouco isso. Eu acho que é muito confortável você ser pessimista porque você vai estar sempre certo, está vendo, deu errado, olha, não deu certo, vai estar sempre feliz. Mas eu não, prefiro o otimismo e as decepções que vão vir disso, apesar da seriedade. E eu acho que, por exemplo, a gente falou muito de 2015, quando acabou, que ano terrível, esse ano foi um pesadelo. Gente, para quem? Depende, eu não acho que isso é um pesadelo. Para as mulheres, teve uma quantidade de batalhas gigantescas e teve o primeiro assédio, foi um ano em que as pessoas saíram do armário, tiraram outras pessoas do armário no primeiro assédio, ou no Meu Amigo Secreto, ou no Agora Que São Elas, pessoas que tiveram voz que nunca tinham tido. A gente teve estudantes secundaristas ganhando da Polícia Militar de São Paulo. Foi uma coisa que... Quantas batalhas não foram ganhas? De verdade. Então, eu não acho que isso é um ano terrível. Eu acho muito pelo contrário. Foi um ano, claro, complicado, mas de muitas batalhas muito significativas foram ganhas. E eu acho que, até agora mesmo, isso que está acontecendo agora, pode ser bom. Eu acho que o embate pode ser muito positivo. O que eu acho mais fundamental é que a gente não separe. Porque eu acho que uma das tarefas principais do humor é unir. É unir as pessoas. Quando poucas coisas são mais bonitas, a gente quer ver uma plateia toda rindo junto. Pessoas que não se conhecem, tendo a mesma risada ao mesmo tempo. Eu acho isso tão mágico quando eu assisto um espetáculo de humor e eu rio ao mesmo tempo que a pessoa que está do meu lado que eu não conheço, que não tem nada a ver comigo. A pessoa falou uma coisa, a gente riu daquela mesma coisa. Esse ato de comunhão do humor é uma coisa tão bonita. Fazer pessoas que não se conhecem rirem juntos, como se tivessem ensaiado. Então, a gente tem que lembrar que a função primordial para mim, pelo menos do humor, não é segregar, não é separar A e B, mas unir em torno do que a gente quer, de algo que seja propositivo. Então, ao invés de ficar pensando sempre contra as coisas que o humor é sempre contra, por um lado é, mas, por outro lado, eu acho que a gente pode sim pensar no humor que seja a favor de alguma união, que pense no que nos una como brasileiros e não o que nos separa. E, por isso, acho fundamental, por exemplo, que a gente para e a gente fala mal o tempo todo do Brasil, porque o patriotismo no Brasil ficou muito condenado à ditadura e ligado a uma coisa péssima, que são, enfim, a ditadura, o exército e as paradas militares. Mas a gente lembrar que falar mal do Brasil também é uma coisa típica do que tem de pior da ditadura. Essa coisa, essa crença de que nós somos fadados ao fracasso, esse tipo de humor sempre é o problema do Brasil brasileiro. Isso também é de direita, porque está basicamente dizendo que nós somos piores que os Estados Unidos, por isso nós nunca vamos chegar. Então, por isso, obedeçam, porque vocês são piores. Então, também não engolir esse discurso e pensar assim, nós não somos piores nem melhores e a gente tem muito mais coisa em comum do que coisas nos separando. Só isso que eu queria lembrar. Muito bom, muito bom. Vou passar para a Renatinha. Já só quero falar, antes de encerrar, agradecer muito a vocês. Esse auditório começou lotado e está terminando lotado. Ninguém foi embora. Acho que a gente vai terminar num momento legal. Queria dizer assim, para encerrar a minha participação, dizer que é no momento da escuridão que se acendem luzes, é no momento de tristeza que se faz humor. Eu acho que a gente tem que enfrentar as coisas sempre olhando de forma... Eu sei que parece autoajuda, mas não é esse o... É dizer o seguinte, não entrar na deles, voltando àquela minha fala inicial. Façamos o nosso caminho. Renata. Não, gente, obrigada. O que eu posso dizer agora? Que o dia foi chuvoso em São Paulo, escuro, cinza. A noite, o início da noite, parecia que o dia não ia terminar. E eu só tenho a agradecer de ter podido estar aqui com vocês todos, porque foi maravilhoso. A gente chegou a aventar a possibilidade, a hipótese, de que esse debate, diante dos acontecimentos, não acontecesse, que ele estava meio fora do lugar. E eu nunca vi uma coisa tão bem colocada como esse debate hoje. Obrigada, gente. Tchau. Parabéns a todos. Ae. 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 Obrigado.